Então vamos lá, pra gente começar, vamos pegar primeiro um aspecto mais prático, tá, da questão que envolve a amamentação, depois a gente vê o material, vê tudo aqui, e aí a nossa aula vai contar com a participação especial de um bebê, que está aqui, tá, ó, lembrando que, tá, eu não roubei essa boneca da minha filha, tá, eu comprei dela, então eu fui, foi uma transação totalmente legal, tá, eu não, assim, sumi com a boneca dela, isso aqui foi, assim, uma negociação muito difícil, porque eu ficava usando o neném dela pra tudo quanto era aula, e ela mal brincava com o neném, eu falei, olha, eu acho que eu tô, mereço, né, o uso capião do bebezinho, e nós teremos também peitos, tá, então nós vamos, né, aprender como fazer o processo, né, de amamentação, com o processo completo, tá, gente, por isso que eu coloquei lá no vídeo do YouTube, que esse vídeo, ele não é indicado para crianças, tá bom, porque nós temos aqui presença de peitos, tá, mas antes da gente falar do peitos, a gente precisa pensar no seguinte, é, quando a mulher for procurar o serviço de saúde, né, pra, ah, durante o pré-natal, ou mesmo no pré-gestacional, que a gente já falou bastante, então não importa o momento em que essa mulher for procurar o serviço de saúde, tá, a situação de uma gestação, nós já vamos começar a preparar a mama dessa gestante, então o cuidado com a mama para a amamentação, ele não deve chegar, é, não deve nortear o pensamento da equipe de saúde, somente nas vésperas dessa mãe ter o neném, ou tardiamente, quando esse neném já nasceu, né, a gente vai começar a preparar a mama da gestante, né, logo nos primeiros meses de dietação, então quanto antes ela começar esse preparo, tá, quanto antes ela começar esse preparo, tá, quanto antes ela começar esse preparo, menores vão ser as chances, né, dessa mãe desenvolver, né, algum problema, né, desenvolver aquelas rachaduras que são tão doloridas, é, a questão do desenvolvimento do bico do peito, que dificulta bastante, as mulheres, elas ficam bem queixosas, né, com relação a, ao, não, não conseguir, né, a formação do bico do peito, ou mesmo quando racha, dói bastante, e aí tem aquela, professora, mas isso é hoje em dia, né, porque antigamente, não, não, porque meus filhos tem uma tem 23, outro tem 21, e eu só fui saber quando nasceu, é, na verdade, Fran, isso é uma realidade muito complicada e muito triste por conta, é, por parte da gestante, por quê? É, o, eu tenho um carinho muito grande com as gestantes, principalmente por conta dessa parte de amamentação, tá, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, né, uma licença pra contar essa experiência, porque foi assim, quando eu tive a minha filha, eu quase morri pra amamentar, quase morri, então, é, eu queria muito amamentar, né, porque o leite é caro, né, então tinha um monte de questões, e eu não queria que a minha mãe ficasse comprando, um monte de coisas, tá, gente, é, e a minha mãe tava super tranquila com a situação, eu que tava neurótica com esse negócio de comprar o leite, então eu queria porque eu queria amamentar de qualquer jeito, e, deu tudo errado, né, óbvio, foi um desastre, foi uma catástrofe, no hospital, a enfermeira, eu tinha vontade de socar a enfermeira, de tão nervosa que ela me deixou, a enfermeira, e tava todo mundo no quarto, né, tipo, tinham 500 pessoas no quarto, né, então, por isso que eu digo, é estressante pra gestante, é estressante pro bebê, por mais que as pessoas, elas estejam ali, né, no intuito de te ajudar, ai, porque nasceu bebezinho, e eu vim aqui dar uma força, eu vim aqui isso, eu vim aqui aquilo, blá, 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 gente, atrapalha, tá, é, não é legal, tá, gente, sempre aconselha que no momento da amamentação, o profissional de saúde, ele tem que ter esse tato, ele tem que ter esse feeling, assim, e usar da posição de profissional de saúde, pra, de repente, pedir a retirada das pessoas, tipo, gente, olha, agora eu vou passar umas orientações pra gestante, se vocês puderem aguardar um minutinho ali fora, é, sabe, coisas desse tipo, tá, gente, é situações, é, uma fala, né, claro que com muita paciência, com muita, com muita delicadeza, pra tirar a galera de cima da gestante, e a enfermeira, totalmente impaciente, foi um desastre, eu consegui um primeiro, assim, uma primeira evolução, quando tava só eu e meu irmão no quarto, e aí, meio que a Maria Rita, né, meio que a minha filha conseguiu pegar ali, mas também foi um desastre, sangrou, rachou, o bico do peito caiu, aí, pum, milagre do céu, meu pai passou na, na frente do banco de leite, de carro, né, passou na frente, entrou, falou, olha, minha filha tá com problema pra aumentar, e a moça do banco de leite veio em casa, e aí, foi, assim, um anjo de Deus na minha vida, e ela explicou tudo, ela, nossa, foi maravilhoso, e dali em diante, só pra vocês terem ideia como fez diferença na minha vida, essa moça do banco de leite, que a minha filha mamou até dois anos, né, ela só parou de mamar, porque a lazarenta mordeu, né, ela, tipo, quase arranca um pedaço, assim, daí eu fui obrigada a tirar ela do peito, mas, consertou todinho o processo, por isso que eu tenho um carinho muito grande com essa parte de amamentação, porque eu sei o quanto é ruim, o quanto dói, o quanto a mãe fica frustrada, a gestante, né, quando ela se vê numa posição que nem essa, é uma sensação, assim, de impotência, de você tenta vencer a dor, você tenta vencer o cansaço, você senta pra tudo, pra amamentar, e aí acaba que não consegue, né, então é bem ruim, por isso que a gente vai ter toda essa conversa hoje, tá, as meninas, inclusive, se quiserem fazer como a Fran e levantar as experiências, vocês podem ficar à vontade, tá, meninas, se quiserem abrir o microfone pra contar as experiências com relação à amamentação, fiquem tranquilas, porque a aula, né, o objetivo é esse, né, se teve alguma coisa que fez a diferença, se vocês receberam uma orientação, não receberam, os meninos também, né, o Rafa foi, né, acabou de ser pai, né, se quiser também compartilhar aí as experiências, podem ficar à vontade, tá bom? Oi, a minha irmã, ela teve um bebê com 17 anos, aí ela teve muita dificuldade pra mamar, eu subi no motel três meses porque ela não conseguia desenvolver o bico do peito, assim, a orelha, a orelha era grande, tudo, só que o bico e se não desenvolvia, meu, porque ele mamava, assim, mas se não conseguir fazer a sucção, ele puxava, só que saia um pouquinho, sabe, não ia o bico direto, aí ela teve a estresse, aí acho que acabou, acabou no leite, as coisas, sabe, meio que você corra o leite das mãos, sabe? Bom, durante a gestação, né, algumas mulheres já podem começar a ter a produção de leite, tá, tem mulher que nem chegou nos seis meses, já tem o leite, o peito tá cheio, já começa a vazar, já começa a acontecer, né, esses sinais, outras não, mas isso pra gente nesse momento é indiferente, qual é a preocupação nossa nos primeiros meses de gestação dessa gestante? A formação do bico, tá, que é muito importante, e a hidratação da pele, e a nossa preocupação aqui maior não vai ser a estria, tá, gente? Às vezes a gente foca muito nessa questão de passa óleo pra não dar estria, passa óleo pra não dar estria, mas a gente esquece, né, de pensar na hidratação dessa pele, porque a hidratação desse local vai fazer muita diferença no processo da amamentação mais pra frente, tá? Então, o que a gente vai começar a ensinar a nossa gestante a fazer? A questão do sol ajuda muito, tá, tomar o sol diretamente no peito, né, ajuda demais, só que tem mulheres que não tem essa possibilidade, né, mora em apartamento, aonde bate o sol, né, a torcida do Corinthians vai ver a mulher fazendo top less, e o objetivo não é esse, né, então caso haja possibilidade, né, vamos supor, ah, tal hora o sol bate em tal lugar, não tem janela, não tem perigo, posso ficar ali, tomar o sol no peito ajuda muito, tá, nesse primeiro momento, a mulher ela pode usar e abusar dos hidratantes e dos óleos, tá, fazer a hidratação no peito de preferência após o banho, e isso vale pra todos, tá, gente, pra todo mundo, o melhor momento pra você passar o hidratante é depois do banho, por quê? Porque durante o banho os nossos poros, né, eles se abrem, né, com a água quente, com a água morna, então há uma melhor penetração dos cremes que a gente tá usando, então se você usa creme pro rosto, se você usa creme, por exemplo, pra olheira, alguma coisa assim, dê preferência pra passar depois do banho, porque os poros eles vão estar abertos e ocorre uma penetração maior, e o mesmo aplica-se com relação, né, ao, a região da mama. Pode passar qualquer tipo de hidratante e qualquer tipo de óleo, tá bom? Até aqui, gente, tudo bem? Sim. Tudo bem? Sim. Com relação ao bico do peito, tá, o bico do peito nós temos agora, graças a Deus, um super aliado, tá, e isso não é de agora, tá, já faz um, é, e também, ele, essa concha, gente, ela apareceu mais ou menos de uns 15 anos pra cá, foi que ela começou a fazer sucesso, tá? Deixa eu só bater meu ponto, que eu não bati o ponto, tá, daí se eu não bater o ponto, eles não vão saber que eu tô trabalhando, vai ficar ruim, né? Pera aí. Gente, agora aqui tudo eletrônico, tá, tudo... Negócio que é chiquérrimo, entendeu? Isso aqui é tecnologia. Bom, essa concha, ela apareceu de uns 15 anos pra cá, foi quando ela começou a fazer sucesso. Antes disso, a gente não tinha, tá, a gente ralava mesmo. Essa concha, gente, ela é formada por duas partes, uma parte mais rígida, tá, ó, que tem três furinhos aqui embaixo, e uma parte siliconada, tá, bem maleável, ó, bem molinha, tá, ó. E aí a gente encaixa, né, uma peça na outra, tá, gente? Gente, não tem segredo nenhum, tá? Então, não... Caso vocês forem orientar a gestante, é muito tranquilo o uso dessa concha. E o que que a gente vai fazer? Você vai conversar com a gestante, e se ela falar pra você assim, olha, eu não tenho bico do peito, e é válido a gente examinar, tá, gente? É... O enfermeiro faz vários tipos de exame, o ginecologista. Então, assim, se identificou que a gestante tem problemas com o bico, e mesmo quem não tem problema, tá, gente? Mesmo quem tem um bico legal, pode usar a concha. Por quê? Por causa do atrito do tecido com o mamilo. O mamilo, quando ele fica esfregando no tecido do sutiã, aquele atrito também pode lesionar aquela pele. E a concha mantém, ó... Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Essa concha, ela não deixa... Dá pra ver, ó? Ela não deixa o bico do peito encostar no sutiã, tá? Ela permite o quê? Que o bico do peito respire, que o mamilo respire e não fique ali abafado e tendo aquele atrito com o sutiã. Então, a gente coloca ele aqui, ó. Tá? E põe o sutiã por cima. Gente, ninguém sabe que a gente tá usando esse negócio aqui. Só quando você abraça a pessoa, que daí ela sente, né, uma coisa mais enrijecida aqui. Do contrário, não. E tá de cabeça pra baixo, tá, gente? Desculpa. Aqui, ó. Os três furinhos, eles têm que ficar pra cima, tá? É até bom se vazar o leite, então, também, né? Oi? Se vaza o leite, fica aí tudo. É por isso que eu lembrei dos furinhos. Porque o que acontece? Os furinhos, eles servem, né, pra respirar, né? Pra não ficar abafado aqui dentro. E quando o leite vaza, ele para aqui, ó. Tá? Quem tem neném, né, já deve ter passado por essa experiência. Eu amarrava uma fralda. É, e vaza, viu, gente? E vaza. Você tá do nada, assim, não é a hora de mamar o peito enche. Nossa, cara, fica com aquelas rodelas na... É tenso. A concha, não, ó. Ela já... Já segura aqui o leite quando ele vaza, tá vendo, ó? E tem um detalhe muito legal. O leite que para aqui, tá? Você pode retirar ele e colocar no frasco que o pessoal do banco de leite deixa com você em casa, tá? Porque aquele leite que você doa, ele passa por alguns processos antes de chegar até o bebezinho. Então, ele passa por um processo de esterilização, homogeneização. Então, essa concha aqui, ela também precisa ser fervida, né? A gente tem todo um processo, né? Concha. Por quê? Porque o leitinho para aqui e aí a gente pode, né, tá colocando no frasco que o pessoal do banco de leite deixa com a gente. Então, voltando a falar no preparo, né, nos primeiros meses de gestação, o que a gestante já pode fazer, né? Usar a concha. Isso aqui, gente, vai forçar a protuberância do bico, vai fazer com que o bico venha para frente. Então, essa concha, ela tem uma participação muito especial na formação do bico da gestante, tá? É barato? Não é muito barato, tá? O par deve estar em torno de uns 60 reais, mais ou menos. A gente consegue encontrar na farmácia. Mas, mas tem uma grande vantagem. Você não tem que ficar trocando, ela não é descartável. Você compra uma e, tipo, fica full com ela, entendeu? Tipo, você fica morta em pão com ela, tá? Não tem que ficar trocando, não tem que fazer nada, tá? Gente, é impressão minha ou o meu negócio tá travando? Tá travando? Pra mim tá de boa. Não, pra mim tá normal. Não, tá normal. Não, tá normal. Ai, não tá legal não o meu negócio aqui. Merda. Entendeu? Tipo, não tem problema, sobe as coisas super rápido. É... Eu acho que é o meu computador. É... Acho que ele não tá dando conta. Eu não sei. Eu não sei o meu negócio. Bom, vamos continuar de onde nós paramos, certo? Antes que trave de novo. Então, assim. A concha, ela tem todas essas vantagens, né? Que a gente falou. Como que você vai ensinar a gestante a cuidar dessa concha, tá bom? Essa parte aqui de silicone, que é mais maleável, né? Ela é resistente à água quente, tá? Então, não tem problema. É como se fosse uma mamadeira. O cuidado que a gestante vai ter com a concha é o mesmo que ela vai ter com a mamadeira, tá bom? É necessário ficar fervendo toda vez? Não, tá? Não precisa ferver toda vez. Mas ela precisa lavar com água e sabão, né? Com uma bucha só da concha. Então, eu até brinco, né? O pessoal, quando eu vou enchar de beber assim e vou dar de presente alguma coisa pra gestante, normalmente eu levo a concha e levo uma esponja própria. Pra quê? Pra que ela use, né? Uma única esponja pra concha que não misture com outras coisas, né? E o sabão neutro, tá? Então, lavar com água e sabão diariamente, várias vezes ao dia, tá? Quanto mais vezes ela fizer a higienização, melhor. E ferver, né? A gente indica aí de uma a duas vezes por semana. Depende, né? Da, vamos dizer assim, da rotina da mulher. Se é uma mulher que passa muito tempo fora de casa, que fica muito tempo com a concha, ela pode estar fervendo aí essa concha duas vezes por semana, tá? Se não, né? Se ela não tem assim... Por que a gente coloca de ficar muito tempo longe de casa? Porque quando a gente fica em casa, né? A gente tira pra fazer alguma coisa ou tira durante alguns momentos, você lava. Você não passa tanto tempo com ela em contato com o corpo, tá? Mas, né? Você pode seguir aí a orientação do fabricante, né? Existem várias marcas diferentes de concha. Então, você pode seguir a indicação do fabricante. O importante é lavar diariamente com água e sabão, várias vezes ao dia, se forem necessários, né? E, por exemplo, isso a gente tá falando, né? Antes do neném nascer, tá bom? Então, aqui a gestante já pode usar antes mesmo do neném nascer. Quanto antes ela usar, melhor, porque daí vai fazer a formação do bico. Se a mulher já tem um bico legal, já tem, né? Não precisa estar fazendo, né? A grosso modo, esse bico. Ela pode começar a usar concha a partir ali do quinto ou sexto mês. Por quê? Pra já, né? É fortalecer a pele do mamilo e evitar esse contato, esse atrito com o sutiã. Que, nossa, cara, ferra a vida, tá? Ele não é legal, ele... Esse contato com o sutiã faz com que a pele do mamilo fique cada vez mais frágil, cada vez mais fragilizada. Então, vamos recapitular. No começo da gestação, essa mulher, ela pode tomar bastante sol, né? Bastante sol, assim, em modo de dizer, tá, gente? Optar pelo sol da manhã e o sol do final da tarde, né? Se possível, né, gente? O intuito não é deixar ninguém famoso na rede social fazendo top laser. A ideia não é essa. É mais a questão, né, da síntese, né? Da vitamina D. Porque o sol, ele fortalece mesmo a pele por conta da ação da melanina e toda aquela coisa nada que a gente já sabe. Ela pode utilizar... Ela pode utilizar óleos e hidratantes. O hidratante é até mais indicado do que o óleo, tá? Por quê? Porque o hidratante, ele vai hidratar aquela pele e não só ter aquela proteção contra as estrias, tá bom? Até aqui, gente, tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, temos a concha, temos... Ah, professora, e a alimentação da gestante, né? A gente pode trabalhar com a alimentação da gestante? Deve, tá? Então, na disciplina de nutrição, né? Não sei se vocês se lembram, né? Lá nas últimas aulas, a gente falou, né? Da alimentação por idades, né? Então, falamos da alimentação da criança, né? Da criança em fase escolar, do adolescente, do idoso e da gestante. Então, vocês podem resgatar aquele material de nutrição que, né? Lá consta, né? O que é ideal para a gestante estar consumindo. Bastante gente pergunta a respeito da pipoca. Pipoca pode? Deve, tá, gente? A pipoca, ela é rica em ácido fólico, né? Então, o ácido fólico é um dos primeiros suplementos que a gestante começa a tomar no pré-natal, porque o ácido fólico, ele é responsável, né? Ele é um dos nutrientes responsáveis aí pela formação do tubo neural da criança, né? Da parte neurológica da criança. Então, ele é super importante. E a pipoca tem muito ácido fólico, além de ter as fibras. O que que quebra as pernas da pipoca? O óleo e o sal, tá? Então, fritar, estourar a pipoca no óleo, encher de sal, isso é que o pessoal torce um pouco do nariz. Mas a gente sabe que existem meios de fazer a pipoca sem utilizar sal, né? Sem utilizar óleo, desculpa. Só você entrar na internet lá, procurar como fazer pipoca sem óleo, né? Então, aparecem várias receitas, né? De como substituir o óleo na hora de você arrebentar a pipoca. E dosar esse sal, tá? Então, com relação à pipoca, que é uma dúvida frequente, que o pessoal traz, pode comer pipoca. Canjica, verdade que a canjica aumenta o leite, que a canjica... Bom, a canjica, ela tem um monte de propriedades, ela tem um monte de nutrientes que favorecem muito um monte de coisas, tá? Mas, já aconteceu da, né, da mulherada falar assim, pô, eu comi canjica a gestação inteira, não tive uma gota de leite. Gente, qual que é a sacada de ter ou de não ter o leite? Quanto mais o bebê mama, mais leite essa mãe vai produzir. Então, se o neném, ele não mama constantemente, o leite vai diminuir. E aí, aos poucos, ele realmente vai secar. Ele realmente vai secando. Por que que tem as mulheres, né, que a gente chama de ama de leite, né? Então, hoje em dia até não tem muito, né? Mas, antigamente, tinha. Então, tinha a... Eu lembro até na minha cidade que tinha uma mulher que ela nunca parava de dar mamar pro filho dos outros. Porque ela tinha tanto leite, tanto leite, e quando as mães não tinha, levava pra mamar nessa tia, nessa mulher. Por que que ela, mesmo com os filhos grandes, ela sempre tinha leite? Porque toda vez tinha um neném mamando. Então, o corpo dela entendia que ela tinha que ir produzindo esse leite. Ela tinha que ter essa atividade constante, tá bom? Então, quanto mais o bebê mama, mais leite a mãe produz. Outra coisa que é mito. Leite fraco, tá? Existe muita discussão em torno disso. Se existe leite fraco. A linha de estudo mais confiável que eu já vi é uma que diz o seguinte. Não existe leite fraco. Tudo que o corpo da mãe tem de bom vai sair no leite. A mãe vai acabar definhando. Mas o leite não vai sair fraco. Isso explica o fato da gente ver naquelas campanhas dos Médicos Sem Fronteiras ou campanhas em países de extrema pobreza e você vê as crianças mamando. Aquela criança, ela não morreu ainda de fome porque ela tá mamando o leite da mãe. que é, assim, o extremo do extremo do extremo. Então, essa linha de estudo, ela diz o seguinte. Não tem leite ruim. Por isso que... Não tem leite fraco. Por isso que quando a gente começa a dar mamá se você não se alimenta bem, se você não se cuida é o seu cabelo que vai cair, é a sua unha que vai ficar fraca é você que vai ficar debilitada, né? Então, muitas mulheres, e esses estudos, eles trazem isso. Que as mulheres acabam tendo um emagrecimento tendo um monte de coisas que vai mudando, né? Por conta disso. Porque a alimentação não é adequada o suficiente pra quê? Pra suprir a demanda do bebê que tá mamando e pra manter essa mãe firme. Então, pode perguntar. E eu tenho certeza que aqui tem também mulheres que amamentaram e passaram por isso. O cabelo cai de chumaço, assim, ó. Você não pode nem pentear o cabelo que o cabelo cai. A unha fica extremamente quebradiça, tá? Então, unha, cabelo, pele, são sintomas visíveis de que tá faltando nutriente. Seu bebê tá mamando, aquele nutriente que você tem, daquilo que você comeu, não ficou em você. Foi tudo pro leite. Então, ou você come direito, se alimenta direito. A gente orienta essa gestante a se alimentar direito. Ou tudo que tem vai pro bebê, tá? E aí a gente envolve aquela questão, né? De tomar refrigerante, comer fritura. Vai pro bebê? Vai. A gestante que ingere muito refrigerante, né? Eu ia falar um determinado nome aqui, mas eu não vou. Quando a gente toma muito refrigerante, o nenenzinho vai ter cólica, vai ter dor de barriga, vai ter gases. Porque aquilo tudo sai. A questão das drogas, né? O pessoal que fez aí o trabalho, né? De tá fazendo ainda, né? Os trabalhos, né? De ter uma galera que pegou gestante que tem problema com drogas e a gestante que tem problema com álcool. As duas situações. A gestante que é alcoólatra, né? Durante todo aquele processo, ingere bebida alcoólica, tem esse problema, o bebezinho tem uma chance enorme de nascer com abstinência. O nenenzinho fica internado na UTI porque ele está com abstinência alcoólica, tá? Por quê? Porque ele precisa de uma substância que ele recebeu da mãe outra vez, né? Do cordão brical e que agora não tem mais. Tem uma irmã de uma tia minha que ela é usuária. E ela teve uma bebezinha, né? Que no caso, nós deu bem prematura. Nós deu de quase seis meses. Não foi seis meses completo. Mas ela chorava dia e noite com o que os médicos dizem ser abstinência, né? Então foi um longo dos meses com ela chorando dia e noite por conta da abstinência. E aí, o que que acontece? Tem também, gente, uma outra situação que tem medicações que... Porque como que é o tratamento do paciente alcoólica e do paciente usuário de drogas, por exemplo, né? E de paciente que faz uso de psicotrópico. A gente nunca tira de uma vez, porque senão vai dar ruim. Vai tirando aos poucos. Então, existem medicamentos que meio que imitam, né? Os efeitos do álcool no bebezinho. E aí, o bebezinho começa a receber essa medicação e, aos poucos, vai diminuindo essa dose. Pra ir fazendo como se fosse um desmame, né? Então é muito triste, porque o bebezinho fica lá internado. E ele já nasceu com um problema que, sabe? Não era pra ter acontecido isso. Não era pra ser assim. E aí, por conta de todo um contexto, o bebezinho acabou herdando isso aí, tá? Então, resumindo, pode comer canjica? Pode. Mas não adianta você comer canjica se o seu neném não mamar, né? Ele tem que mamar. Então, quanto mais o neném mama, mais leite você tem. A canjica ajuda? Ajuda. A canjica é 10. Mas o neném tem que mamar também. Uma pergunta. Tem alguma coisa que a gestante possa comer que ajude a fortalecer? Gente, é aquela dieta que a gente já sabe. Uma dieta rica em nutrientes. Aquelas verduras de folhagem escura. Tudo isso que a gente já sabe, né? Então, essa alimentação mais balanceada, né? Mas não pode ser aquela alimentação onde a gestante passe fome, tá? Então, às vezes, a gestante acha que tem que viver a base de salada, porque a verdura... Não. A comida é a comida mesmo. Arroz, feijão, a carne, sei lá. Se ela for vegetariana, não tem problema. Mas tem que ser a comida mesmo, tá? Às vezes, o pessoal acha, né? Que depois que a gestante vai começar a amamentar... Nossa, tem que mudar totalmente a minha rotina alimentar. Não. Você vai comer a sua comida. Evita ser as frituras, os embutidos, né? Então, a gente vai... O quê? Evitar. Evitar enlatados, evitar aqueles embutidos, né? Por exemplo, salame. Esse tipo de alimento que acaba sendo um pouco mais pesado, tá? E nem pensar em tomar com a mesma frequência bebidas gaseificadas. Então, dá uma ponderada ali no refrigerante, né? Naquela... Tudo aquilo que a gente já conversou, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Então, agora vamos passar para a proximidade, né? Vamos... Deixa eu só olhar o chat antes de eu mudar de assunto. Que a Fabi subiu aqui. Vamos lá. Professora, é verdade que quem amamenta... Carla, para de graça. Professora, é verdade que quem amamenta emagrece? É, eu respondi, mas foi meio que no meio, né? Depende, Fabi. Tem... Tem mulheres que quando amamentam, né? O efeito é o inverso, tá? Eu já atendi gestantes que quando começaram a amamentar, o efeito foi inverso. A mulher engordou, tá? E ela ganhou peso. Vamos colocar assim, ó. 90% das mulheres emagrecem. Quando amamentam. Mas a gente vai ter 10% aí que a fisiologia da mulher, né? Vai permitir ali o efeito contrário, tá bom? Quando a mulher... Ah, tá. Anderson, quando a mulher é soropositiva, ela não pode amamentar. Tá? E infelizmente, em casos de mulheres com HIV, a gente não pode... A gente orienta que não é permitida a amamentação. Tá? Por quê? Porque o HIV, né? O vírus da AIDS, ele é transmitido pelo leite. E não só pelo leite, tá? Não sei se alguém já teve essa experiência. Mas muitas vezes, mesmo a mulher não estando gestante, sai uma secreção do mamilo, né? Sai uma secreção ali do bico do peito. Durante a relação sexual, né? Aquelas preliminares, aquela carícia, né? Que o homem faz com a boca no peito da mulher. Se houver a eliminação dessa secreção durante esse momento, é transmitido também. Né? Então, foi um alerta, né? Eu lembro disso, foi até um... Um antigo professor, que quando ele falou de... A sala ficou chocada, porque a galera não fazia ideia, né? E aí eu vi muitas caras preocupadas na minha sala. Tipo, muitas caras de pânico. Tipo, né? Tipo, nossa! Né? Porque às vezes a gente se previne de um único jeito. Então, passa-se também. Tá? Então, precisa tomar cuidado com isso. Tá bom? O Silvio, eu acho que é a Cláudia, né? Eu acho que é a Cláudia. É... Eu emagreci durante a amamentação. De 60 foi pra 47 quilos. A gente emagrece mesmo. Tá? É algumas, né? A grande maioria acaba por emagrecer, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em cima. Não. Acho que agora tá tudo bem. Bom. Aí, a gestante já tá super hidratada, já tá, né? Já pegou o esquema. Foi aproximando ali, né? O momento, né? Os momentos finais. Quando essa mãe, ela começar a chegar perto, né? Do nascimento do bebê. Então, vamos colocar aí... Entrou no terceiro trimestre, a gente já vai começar a ensinar ela a fazer um negócio muito legal. Peraí, dizem que o leite materno sustenta até seis meses, é verdade? A gente já vai chegar nessa parte, tá? Só um minutinho. Bom. Tem aqui o peito. O que que a gente vai ensinar essa gestante a fazer? Atenção. O termo ordenha, ele não é pejorativo, tá? Quando você falar pra gestante assim, olha, eu vou ensinar você a fazer a ordenha. Não é que você tá chamando ela de vaca, tá? Nada a ver. O que que a gente vai ensinar a gestante a fazer, ó? Então, tem aqui o peito, certo? O que que vai ser importante nesse terceiro trimestre? Nós vamos ensiná-la a, com o, né, uma quantidade pequena de hidratante, só pra facilitar, tá? Ela vai puxar pra trás, assim. Aí, quando ela chegar no final da mama, ela aperta um pouquinho e traz pra frente, apertando. Então, isso é a ordenha, tá? Se alguém aqui já teve a experiência de tirar leite da vaca, sabe que não é só apertar, né? Tem que fazer direitinho. Então, é um movimento que tem que ser delicado, tá? E tem que ser de uma forma que não machuque. Então, a gente ensina ela vindo aqui de cima, puxa a pele pra trás, aperta um pouquinho, põe uma leve pressão e traz pra frente apertando, certo? E aí, a gente vai orientar a gestante a fazer isso repetidas vezes durante o dia. Então, nos dois lados. Então, ela puxa pra trás, aperta e traz pra frente apertando. Imagine o seguinte, como se ela quisesse apertar mesmo o bico do peito, mas não é pra vir até o final. Não é pra machucar. Então, a gente para mais ou menos aqui. Então, puxa pra trás, aperta um pouquinho e vem trazendo pra frente, ó. Aqui de novo, ó. Puxa pra trás, aperta um pouquinho e vem pra frente. Quando a nossa gestante tá no terceiro trimestre e ela começa a fazer esse movimento, pode ser que já comece o aparecimento do colostro, né? Que é o que o pessoal antigo chama de engorda, né? Fala, e aí? O neném já tomou engorda? Por quê? Porque ele é um líquido muito diferenciado, né? O colostro, ele tem uma composição, assim, muito rica, né? E a gente privar o bebezinho do colostro é uma judiação. Então, o colostro, ele é muito importante. Ele é um pouco diferente do leite, propriamente dito, né? Ele é um pouco... ele tem uma coloração um pouco diferente. Então, quando a mulher começa a fazer isso, antes dela ter o bebê, o corpo, ele já vai meio que pegando, né? Vai pegando o esquema, ele vai pegando o ritmo, ele vai entendendo como que ele tem que fazer, ele vai entendendo como que ele tem que trabalhar. Então, isso é uma grande sacada que a gente pode ter aí com a gestante, né? Ensinar ela a fazer isso, tá? Aí, beleza. Ensinamos a massagem, isso aqui. Agora, eu tô me aproximando cada vez mais da gestação, do final da gestação. A minha gestante ainda não ganhou o neném, tá? Ela ainda não chegou a ter o neném. Eu tô preparando ela antes, tá? Então, beleza. Aí, ela vai contar pra você, assim, olha, eu tô sentindo o meu peito pesado. Nossa, eu tô sentindo, assim, que tá pesando cada lado, assim, uns 10 quilos. O que que a gente vai ensinar essa gestante a fazer? E ela pode fazer isso, esse movimento que eu vou ensinar agora, quando acontece o empedramento do leite, né? Alguém já ouviu falar que formam umas pedras mesmo, fica duro o peito, dói, tá? A gestante, ai, dói pra caramba, forma umas bolotas, umas em pedra mesmo. No caso do empedramento, a gente vai fazer uma outra coisa além dessa, tá? Que eu vou falar mais pra frente. Então, quando a gestante reclamar que o peito tá pesado, o que que a gente vai falar pra ela fazer? Então, vamos lá de novo. Ela vai pegar embaixo do peito e ela vai fazer movimentos circulares. Como se fosse fazer um milkshake, sabe? Ela vai fazer esse movimento, assim, ó, como se ela quisesse fazer um milkshake com o peito. Por que que ela vai fazer isso? Pra promover o quê? Um aquecimento ali das, né, daquela, né, daquela região e vai fazer uma vasodilatação. E isso vai ajudar, né, a relaxar aquela musculatura, a relaxar aqueles vasos sanguíneos. E se houver o indício, né, de que o leite, né, que ainda não tá sendo utilizado, né, esteja ali com cara de que vai empedrar, isso diminui bastante. No caso do empedramento, propriamente dito, e como a colega colocou no chat aqui, que ele causa febre, causa dor, é, a mulherada tem febre pra caraca, entendeu? A gente já atendeu uma mocinha que ela chegou a ter mais de 39 graus de febre por causa do, né, do leite tá empedrado. Nós utilizamos a compressa, tá? A compressa quente. Então, a gente põe a compressa. E o ideal, gente, é que a compressa seja uma compressa, é, de preferência úmida, tá? Uma compressa quente, úmida. Não precisa tá, assim, fervendo, tipo, vai fazer um, não, vai fazer um escaldapés ali, não, não precisa. Pode pegar do chuveiro, tá? Então, você pode pegar direto do chuveiro, né, se for mais fácil, não tem problema. Então, molha ali a fralda, a toalha, o que for, tá? Coloca embaixo, tá? Ou no local onde você tá sentindo, né, o empedramento, né? Às vezes a gente, é, quando vai ver o que tá acontecendo com a gestante, a gente começa a apalpar aqui o peito, assim. Você começa a achar as pedras de leite. Então, coloca a compressa, tá, molhada, de preferência, né, úmida, né, com a água quente e faz esse movimento circular. Como se, balançando o peito mesmo, assim, ó, com delicadeza. Como se você quisesse fazer o milkshake. E ali, se houver o leite empedrado, a compressa ajuda muito. E isso pode ser feito, assim, repetidas vezes, tá, gente? Não precisa, é, não tem um limite de vezes que você pode colocar compressa. Você pode fazer e dói. Então, pode fazer até aliviar a dor, pode fazer até você sentir que desempedrou. E pode parecer bobeira, mas a gente sente, né? Então, várias vezes a gente já fez atendimentos que a gestante tava e a gente sentiu a pedra ali do leite com a compressa, né? Aplicando a compressa no local e massageando, né, repetidas vezes, nós fomos sentindo que a pedra foi se dissolvendo, tá? Isso no mesmo atendimento. Então, é efetivo, tá? São pequenas coisas que a gente consegue tá fazendo. Até aqui, tudo bem? Tudo bem? Dá na minha cara, vai, é santa-feira. Cerveja preta, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, a Bruna teve febre, né? Gato, é verdade que a cerveja preta é bom, mas ela tem álcool. Gente, a cerveja preta... Bom, a cerveja preta, ela... Ela, né, ela, cientificamente falando, eu nunca li nada que atestasse a eficácia da cerveja preta com relação a isso. Ela, de fato, tem álcool. Mas qual que é a defesa da galera que gosta da cerveja preta? Que tem receitas que você faz que você tira o álcool, o álcool evapora. Então, eu, né, atendi uma gestante que ela atribuía pra mim o fato dela ter muito leite, que ela doava leite pra caraca, mas ela teve um problema sério, né, de rachadura de bico. Então, ela falava pra mim que ela tinha muito leite de tanta costela com cerveja. Não era costela ainda, né? Então, era carne de porco ainda. E ela falou assim, aqui ela fazia uma receita de costela suína com a cerveja preta. E ela falou assim, olha, sai, evapora a cerveja, né, evapora o álcool, só fica ali. E faz sentido, porque a cerveja preta, ela tem, né, um monte de elementos, né, pra quem gosta, né, de cerveja, é válido, né, fazer ali uma rota cervejeira pra entender como é feita a produção da cerveja, né. A gente acha que é uma coisa muito simples e não é. A cerveja recebe uma série de grãos, um monte de preparo, então tem, né, um monte de coisa ali na cerveja que tem nutriente. Né, ela tem nutriente, ela tem propriedade, ela tem um valor, né, ali nutricional, ela tem alguma coisa, então faz sentido. E essa gestante, é propriamente dita, que consumia a costela com a cerveja preta, o neném dela é extremamente saudável, tá. E ela amamentou o neném dela até quase quatro anos, tá, ela só tirou do peito, porque daí ela começou a trabalhar, e aí... É, enfim... Mas o neném dela... Então, é uma coisa empírica que deu certo, né, cientificamente comprovado, eu nunca li, né. Então, eu parto do seguinte princípio, eu respeito muito aquela cultura que é popular. Se ela falou pra mim que ela aprendeu com a avó dela que tomar a cerveja preta, que fazer a costela é bom, quem sou eu pra falar pra ela que não é, né. E a questão é realmente o álcool, mas como ela mesma colocou, ela falou assim, ó, o álcool evapora. Claro que se você vê uma gestante tomando um excesso de cerveja, um excesso de álcool, a gente vai dar uma recomendação, mas você não pode invadir ali a cultura dela e falar que não, que não pode. A gente orienta, mas cada um tem ali, né, a forma como deve proceder. A gente sempre orienta, fala, olha, tudo bem, você acredita que a cerveja preta vai fazer bem pra você, mas dá uma diminuída, porque tem o álcool, nananã, então a gente sempre conversa. Agora, em resposta, né, eu nunca li nada assim, né, nenhum artigo científico bater no martelo, mas eu tenho essa experiência aí com essa moça. E a cerveja preta, né, é o gosto nacional, né, na comida fica um arraso. Na costela é um espetáculo, depois eu fui obrigada a experimentar a costela, né, me como. Bom, gente, até aqui tudo bem? Tudo bem? Então, vocês vão agora anotar, né, quem ainda não anotou, né, vamos fazer como a gente faz em técnicas básicas, tá, porque a gente entrou com essa parte de orientações. Então, anotem aí agora, eu vou dar pra vocês 15 minutos, tá, até as 8h30, pra vocês anotarem tudo que vocês absorveram desse primeiro momento antes do parto. Lembrando que até aqui o meu neném ainda não nasceu, tá, então, são orientações para o pré-natal antes do parto, tá, então vocês podem aí anotar, fazer as anotações, essas anotações vão ajudar bastante vocês, tá. Então, façam aí com todos os detalhes que vocês se lembrarem do que nós conversamos até o momento. Então, antes do meu neném nascer, meu neném ainda não nasceu, tá bom? Combinado? Tudo bem, gente? Gente, vamos lá? Conseguiram fazer essa primeira parte das anotações? Então, ótimo. Então, agora vamos pra segunda parte, tá? Só lembrando a vocês, né, que nós já tivemos a nossa aula do parto, né, a gente já teve a aula de parto, então a gente já sabe, né, ensinar a gestante a reconhecer os momentos, né, em que ela deve procurar, né, o hospital, né, então quais são os sinais que a gestante tem que identificar, né, no momento que, né, que é o momento propício, né, pra ela ir até o hospital. Então, a gente falou a respeito das contrações de Braxton Hilks, né, que são aqueles alarmes falsos e tudo mais. Então, a gestante foi pro hospital, né, teve o bebezinho e agora, né, é o alojamento conjunto, então não tem mais aquele esquema de berçário, onde o nenenzinho fica lá e a enfermagem faz todos os cuidados e a mãe fica separada do bebê. Hoje, isso já mudou, né, o bebezinho, ele fica no quarto com a mãe. Em alguns momentos que é necessário, né, que a enfermagem leve o bebezinho pra fazer um exame, alguma coisa assim, aplicar uma vacina, né, alguma intervenção que seja necessária, tá? Até o banho, né, a... As mães já estão aprendendo, né, a dar o banho no próprio hospital, tá? Essa questão do banho, eu vou deixar pra vocês vários vídeos no Classroom, né, das novas técnicas de se dar banho, né, antigamente tinha um controle muito rigoroso, cuidado com o banho, porque o banho é isso, o banho é aquilo. E, na verdade, né, a gente sabe que hoje a gente quebrou muitos paradigmas com relação ao momento do banho, né, a preocupação maior é com a temperatura da água, né, a temperatura da água tem que estar adequada pra receber esse bebezinho, né, então a gente precisa ter esse cuidado, né, com a temperatura da água e também pra o bebezinho não escorregar. Mas agora, acho que vocês já devem ter visto que tá na moda dar banho no neném em balde e não mais em banheira, que nem era antes, né, antigamente a gente tinha as banheiras, aquela coisa lá da toa, né, agora não, agora a galera tá dando banho no balde. E é um barato, cara, a criançada adora tomar banho no balde. E isso explica uma coisa, quando a criança vai tomar banho na banheira, ela fica nessa posição aqui, né, a gente fica segurando o bebezinho assim. Essa posição do jeito que a gente segura, o bebezinho, né, segundo alguns estudos, ele sente um desconforto muito grande, ele sente, né, uma angústia muito grande de ficar nessa posição assim. Quando o bebezinho fica no balde, ele fica assim, né, na posição vertical. E aí, né, alguns estudos mostram que o bebezinho fica mais confortável, fica mais seguro, né, dessa forma do que ali na água boiando desse jeito. Então, eu vou colocar lá pra vocês, né, é bem interessante essa parte, né, do banho. O que que a gente passa, né, pra gestantes como forma de orientação, tá, pra, pro momento do banho. Se ela vai usar o balde, se ela vai usar a banheira, né, não tem problema. O negócio é a temperatura da água, que tem que estar adequada, tá, então a gente precisa tomar bastante cuidado com relação à temperatura da água. E ouvido, tá, alertar essa mãe pros perigos de deixar a água entrar no ouvido da criança, tá, então isso não pode acontecer, né, da água entrar dentro do ouvidinho da criança. A gente lava a orelha, né, então pega o cotonete, umedece um pouquinho e lava a orelha. E isso aqui, gente, é a orelha. Lá dentro é o ouvido, lá dentro a gente não põe o cotonete. O cotonete é só aqui do lado de fora e nessas voltinhas aqui da orelha. Então, avisar a mãe pra tomar cuidado com e deixar ir a água, né. No ouvido e não deixar o pescoço do recém-nascido, né, solto, né. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque a cabeça do neném, ela é desproporcional em relação ao corpo. Então, a gente precisa sempre segurar aqui a cervical. Então, o controle da cervical do bebezinho é ali a parte mais importante na hora do banho. Se ela vai dar banho na banheira ou no balde, não tem problema. Desde que ela faça, tá, esse controle da cervical aqui sem machucar o bebê, tá. Mas esse é assunto, né, daqui a pouquinho. Vamos falar, vamos continuar aqui na amamentação. Levei o bebê recém-nascido pra mãe, né, pra fazer a amamentação. Aí tem um parêntese muito grande, que é um incentivo do Ministério da Saúde com relação à amamentação no primeiro minuto de vida. Vocês já devem ter visto na internet, assim, momento lindo, o bebê recém-nascido mamando. Então, na própria sala de parto ali, logo após o nascimento, o bebê nasceu, a gente já põe o bebê pra mamar. Mas isso é protocolo institucional. São algumas instituições que preconizam isso. Outras instituições ainda mantêm aquele protocolo de o neném nasceu, chorou, eu vou aspirar esse neném, o neonatal vai fazer o neonatologista, né. Ele vai fazer tudo naquela parte, depois vai mostrar o neném pra mãe, depois vai levar pro berçário, vai blá blá blá, tá. Então, tem esse protocolo e tem aquele outro protocolo, que é o que o Ministério da Saúde tá incentivando, pra quê, né. Eu recebo esse bebezinho, o bebezinho nasceu, né, o neonato faz só aquela primeira inspeção pra ver se o neném não tá com nada, nenhuma obstrução grosseira. E aí, se o nenenzinho apresentar ali, né, os sinais de que ele tá respirando, o nenenzinho nasceu corado e tudo mais, aí eu ponho o neném pra mamar. Coloquei o neném pra mamar ali naquele momento, né. Lindo, beleza. E o neném, gente, ele mama. Por quê? Porque ele vai atrás do cheiro da mãe, tá. Então, ele tem essa conexão e funciona, tá. Mas isso, como eu falei, é protocolo institucional. E aí, a mesma coisa que eu vou explicar pra vocês agora, é válido pra sala do parto. O processo é o mesmo. Então, ou você vai aplicar na sala de parto, ou você vai aplicar no quarto já depois do parto, enfim. Evitem aglomerações, literalmente falando, tá. Dependendo do hospital, vai ter uma galera no quarto. Principalmente porque é a chegada do bebê. Use de toda a sua delicadeza, de toda a sua finesse pra pedir gentilmente, que a galera, né, dê ali a licença, né, pra mãe. Pode até argumentar. Falar, olha, eu vim trazer o bebezinho, né, pra fazer a amamentação. Então, se vocês puderem fazer a gentileza de aguardar um minuto ali fora, só pra eu poder passar as orientações pra mãe, pro bebezinho ficar mais relaxado. Daqui a pouco vocês vêm ver o neném mamar, não se preocupe, blá, 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 blá. Com muita educação, a gente coloca dessa forma, porque a galera fica em cima. E, gente, eu sei que a família é muito importante, a gente tem essa visão, mas muita gente, na hora da amamentação, atrapalha. É muita gente dando pitaco. Quem aqui já passou por isso, sabe disso. A galera vem, põe a mão no peito da mãe. Ai, puxa aqui, pega aqui. Nossa, é... O ideal é que esteja um mínimo de pessoas possíveis no quarto. Porque quem são os principais interessados ali é a mãe e o bebê. Então, é o momento deles. É o momento, interação, mãe, bebê. A família faz super parte, mas vamos, né, fazer esse momento tranquilamente. Muita voz ali na cabeça não rola. Não fica legal. Então, o que a gente vai fazer? A nossa gestante já tá com a mama toda preparada, já tá com a mama hidratada, já tá lindo, tem o bico, porque ela usou a concha. Beleza. Tá? Primeira coisa, vou pôr o neném direto no peito? Não. Eu vou fazer o processo da ordenha, né? Por que eu vou fazer esse processo? Porque eu quero que saia um pouquinho de colostro. Tá? Nesse momento, é o colostro que vai sair. Então, eu quero que saia um pouquinho de colostro agora. Então, eu vou fazer essa ordenha que eu acabei de ensinar. Então, eu puxo pra trás, aperto e trago pra frente. Quando vazar um pouquinho, o que a mãe vai fazer? Ela vai pegar esse pouquinho e vai passar em toda a auréola e no bico. E vai passar. E um detalhe importante, gente. Lembra que eu falei pra vocês que mesmo antes da gestante ter o bebezinho, né? Mesmo durante o pré-natal, já pode começar a sair secreção do bico do peito? Se a mulher tiver esse sinal de sair essa secreção, o que ela vai fazer? Ela vai passar essa secreção aqui, ó. no bico do peito e na auréola. Mesmo durante o pré-natal, mesmo antes de o neném nascer, saiu secreção do peito, vamos passar aqui, ó. Vamos orientar essa mãe a fazer esse processo, tá? Isso é fundamental pra prevenir as tão dolorosas rachaduras, tá? Então, beleza. Fiz a ordenha, tirei um pouco de colostro, oriento a mãe a passar no bico do peito, passar na auréola. Por quê? Porque isso vai ativar as células olfatórias do bebezinho. E o bebezinho, ele vem com o narizinho se empurrando, sabe? E aí vem o momento da pega. Regra número 1. A barriga do neném tem que estar grudada na barriga da mãe. O bebezinho não mama assim, tá, gente? Mamar com a barriga pra cima mamar, tá? É risco de aspiração. O bebê mama... Peraí, deixa eu vir um pouquinho mais pra trás pra ficar mais fácil. Aí, melhorou. O bebezinho não deve mamar assim, com a barriga pra cima. Ele tem que mamar com a barriga na barriga da mãe, tá, ó? Então, o bebezinho fica de lado. Por quê? Porque a questão da broncoaspiração ela faz muita diferença nesse momento. Se o bebezinho tá de lado e ele afogar, o que que vai acontecer? O leite vai escorrer. Ele não vai broncoaspirar. Agora, se ele tiver de barriga pra cima, é o que muito provavelmente vai acontecer. Por isso que a gente tem, né, histórias trágicas, né, infelizmente, muitas pessoas têm, né, conhecimento disso, do recém-nascido que morreu, né, que veio a óbito porque acabou o broncoaspirando. O que que significa isso? O leite, em vez de ir pro estômago, o leite foi pro pulmão, né, por conta dessa posição aqui. Então, o bebezinho fica com a barriga na barriga da mãe, tá? O braço da mãe vai apoiar, é que o meu peito aqui é muito grande, tá, gente? Vai apoiar a cabeça do bebê e vai ficar dessa forma. O ideal, gente, é que a mãe ela fique com esse braço aqui livre, tá? Por que livre? Pra que ela consiga achar uma posição melhor, pra que ela consiga ajeitar aqui alguma coisa, né, e que isso, e que esse momento seja um momento confortável. Não é pra amamentação ser um momento penoso. Então, o braço da mãe aqui, ó, vai acomodar a orelhinha do bebê e o bebezinho fica desse jeito, ó, a barriga da mãe na barriga do bebê. E como que é feita, gente, a pega? E nesse momento da pega, é, pode ser necessário, tá, que você, né, ajude o bebê nesse momento. Então, assim, lave muito bem as mãos, primeiro de tudo, né, você vai, respirou, você lavou a mão. o lábio superior do nenenzinho tem que estar pra fora, tá, ele tem que estar com a boquinha pra fora, com o lábio pra fora. Ele não pode estar assim, ó, pra pegar o peito, tá, ó, não pode. Ele tem que estar com a boca pra fora, tá, ó, desse jeito aqui. E ele não pode pegar só o bico. Ele tem que pegar a auréola toda, ou maior, a maior parte dela, tá? Então, vamos lá. O que que é a auréola? A auréola é essa parte aqui onde eu tô passando o dedo, certo, ó? Essa parte aqui é a auréola. E aqui é o bico. Se o bebê pegar o bico, esse bico vai rachar? Óbvio, né? Então, ele tem que pegar aqui, gente, a maior parte da auréola. E o lábio superior tem que estar pra fora, tá? Essa é a pega correta, tá bom? É desse jeito que a gente vai orientar a mãe a corrigir a pega do bebê. Então, ali naquele primeiro momento quando você tá ali com a mãe, com o bebezinho ensinando, né? Esse primeiro contato, você vai ensinar a posição correta pra mãe pegar esse bebê, tá? E um detalhe importante, não é pra mãe precisar ficar fazendo isso aqui, ó. Não sei se vocês já viram, a mãe fica tirando o peito assim, com medo do peito sufocar o neném. se ela pega o bebê desse jeito aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar pra trás aqui. Aí, ó. Opa! Se ela pega o bebezinho assim, ela não precisa ficar mexendo com o peito, basta que ela mexa com o braço e aí com o próprio braço ela consegue ajeitar o bebê. Porque daí, gente, não sei se dá pra vocês ele aqui, ó. Na posição em que eu tô, do jeito que eu tô segurando o bebezinho aqui, ó. Tá vendo? Ele não, eu não preciso me preocupar em ficar tirando o peito do nariz dele. Por quê? Porque o meu braço é que vai fazer esse controle de puxar o neném pra frente ou pra trás. Então, ó, eu tô aqui, beleza, confortavelmente, segurando o bebezinho aqui, ó. Tá? A mãe arruma um apoio pra esse braço né, que pode ser uma almofada, pode ser o braço do sofá, enfim. O importante é apoiar o braço de apoio. Vou dar uma do outro lado? Mesma coisa. Apoio o braço do mesmo jeito. Tá? Até aqui, gente, tudo bem? Sim. Beleza? Então, tá bom. Sim. Obrigada. Então, outra ferramenta maravilhosa na vida da gestante. Algumas gestantes têm pavor, mas isso aqui é muito útil. Tá? Não sei se vocês já viram isso aqui. Não é a buzina do chacrinha, tá? É uma bomba de retirar o leite. E agora eu vou dar uma dica valiosíssima pra vocês que vocês precisam passar pra sua gestante, pra sua puérpera, né? Faz ela anotar no papel. Faz ela fazer um cartaz se ela esquecer. Gente, alguém aqui já tomou água direto da mangueira? Já? Não? É, da hora, né? Só que você já pensou se eu tomar água direto da mangueira quando você tá segurando assim, ó, pra empurrar a sujeira? Já pensaram? Terrível, né? É uma coisa totalmente desagradável. É a mesma coisa se eu tomar água da VAP, né? Que vem aquela água assim. Então, o que que acontece? Quem aqui já amamentou sabe disso. O peito, ele esguicha leite igual se fosse uma mangueira. Tipo, esguicha. Quando a mulherada vai tomar banho, mano, o leite espirra na parede. É uma coisa assim, abundante em algumas situações. Imagina você dar um peito lotado de leite desse que esguicha e pôr o bebezinho ali. Vai ser a mesma coisa do bebezinho de você tomar água na mangueira assim. O bebê afoga, ele fica estressado, ele fica nervoso, um monte de coisa ruim acontece. E tem um outro problema. Você vai criar um bebê preguiçoso. Tá? Por quê? Porque tudo na vida dele já começou fácil, né? Então, beleza. Então, é só ficar parada que já vence milhões de leite em mim? Não, gente, não pode. Tá? Então, vamos lá. você vai orientar a sua gestante a realizar a ordenha antes de ofertar o peito pro bebê. pra quem não tem filho ainda ou pros meninos, enfim, pra quem não tem filho ou pros meninos e as mães que estão aqui sabem disso, né? Quando vai chegando a hora do neném mamar, o peito, ele enche, né? A natureza é tão maravilhosa, né, gente? A natureza é tão perfeita que, nossa, cara, o peito incha, ele enche, ele fica pesado e ele começa a vazar. E aí, a gente sabe que tá chegando perto da hora da mamada. Se você entregar o peito desse jeito pra criança, vai acontecer isso que eu tô falando. O leite vai vir ou ele vem esguichado e aí pode acontecer da criança afogar, ficar irritada, ficar estressada, é terrível. Ou, se ele não esguichar, o leite vai descer muito fácil e aí você vai criar uma criança preguiçosa. Brincadeira, tá, gente? Mas é verdade. Porque daí vai ficar muito fácil, o leite vai vir e a criança acaba pegando hábitos que não são bons, né, depois dali pra frente. Então, o que acontece? Fora que, fisiologicamente falando, eu vou explicar daqui a pouquinho, o fato dele sugar tem muitas vantagens. Então, o que você vai orientar a sua gestante? Faça a ordenha regularmente. Aí ela vai falar pra você, mas o meu leite vai acabar. Não, não vai. Você não vai tirar todo o leite, você vai retirar o excesso, tá? Explica pra sua gestante, acompanha ela nesse momento, se possível, ela vai retirar o excesso. Tem situações, gente, que quando a gente coloca a bombinha no peito, a gente não precisa nem apertar, você pressiona esse espacinho que já fica cheio de leite, já, e você tira e o leite continua espirrando. Então, assim, como que a bomba funciona? Você posiciona ela assim, aperta e solta. Ela faz esse movimento de sucção. Eu usei muito isso, porque meu filho, quando ele nasceu, ele ficou 12 dias na UTI, daí eu precisava tirar o leite, daí eu usava essa daí. um espacinho a gente despeja ali no local adequado. Essa bomba também precisa ser frequentemente higienizada, tá? Mesmo esquema da mamadeira. Oi? Não, não machuca. Ela é legal, eu gosto dela, eu guardei de recordação. Cadê? É muito bom, a bomba é muito boa. Então, e não machuca, tá? O pessoal fala que machuca, não machuca. Se você, é, se você cuidar bem da pele, do bico do peito, não machuca. Então, você faz essa retirada, depois que você tirou a bomba e viu que o leite parou de escorrer, opa, legal, é hora de oferecer o peito para o bebê. Altere os peitos, as mamas, tá? Primeiro essa, depois essa, e procure oferecer sempre as duas mamas, tá bom? Então, se ele mamou nessa aqui, na próxima mamada, oferta outra, e assim sucessivamente. Se o seu bebezinho, se o bebezinho da gestante, no caso, for muito guloso, oferta as duas mamas na mesma mamada. A hora que ele parou para respirar um pouquinho, muda ele de mama, tá? Isso vai favorecer, né, o processo como um todo. retirei o excesso, beleza, pego, façam isso, orientem, né, a gestante a fazer isso em todas as mamadas, faço a ordenha e esfrego o leite, o tempo todo, tá? Um detalhe, gente, muito importante, tá? Depois que o neném nasceu, ela, a gestante, não vai poder mais passar aquele montão de óleo e de hidratante na região aqui da auréola e do bico. Por quê? Porque ela vai ter que lavar, o neném não vai poder mamar ali em cima, então a gente vai orientar a gestante a passar 24 horas por dia o próprio leite ou o próprio colostro, tá? Eu vou ler daqui a pouco para vocês no material as propriedades do leite. Cara, tem muita coisa, muita coisa. O leite materno, a ciência não conseguiu reproduzir ainda. Não existe nenhuma substância na terra que se assemelhe ao leite materno, de tão perfeito que ele é. Então, assim, você vai orientar a gestante que ela vai passar somente o leite, o tempo todo. Por essa luz, gente, é o leite que cicatriza a rachadura. Muito melhor do que um monte de pomada que tem aí. E a pomada, ela tem um agravante, tá? Quando a mulher usa a pomada para tratar a rachadura, ela vai ter que tirar aquela pomada, né, se caso, né, a rachadura permita que o neném mame. O ideal, e essa parte dói um pouco o coração da gente, é que se feche todinha a rachadura antes da mãe oferecer esse peito de novo. mas a gente sabe que, né, o amor materno às vezes ultrapassa essa barreira e a mãe acaba oferecendo o peito mesmo assim, porque a vontade de amamentar é muito grande. Então, não tem problema, tá? A gente vai tratando, mas o ideal é que espere fechar. O caso da pomada, o que que acontece? A gente passa a pomada e deixa ali. Quando chega a hora de mamar, a gente tem que tirar essa pomada e aí você provoca um outro atrito, porque tem que lavar, essa mãe não vai entrar no chuveiro antes da mamada pra lavar o peito. Então, acaba passando um papel higiênico, acaba passando um pano, acaba passando alguma coisa que vai gerar mais atrito nesse peito. A concha pra combater e ajudar a cicatrizar as rachaduras no bico do peito é divino. O cara que inventou isso aqui, meu, o lugar dele no céu tá reservado do lado de São Pedro, porque esse cara que foi um gênio que inventou isso aqui. Porque quando a gente passa o leite materno na rachadura do bico do peito, ele meio que forma uma crosta, sabe? Ele forma uma casquinha. Quando você coloca a concha, vamos supor que aqui eu tenho uma rachadura, eu passei bastante leite. Quando você coloca a concha em cima, a concha permite que esse lugar onde tem a rachadura respire. Esse lugar não vai ficar abafado. tudo que bactéria gosta é um lugar quente e úmido. E esse lugar não vai tá isso. Ele vai tá sequinho por conta do leite que vai formar essa crostinha, ele vai formar essa capinha protetora e ó, a ventilação da concha vai fazer com que o bico do peito respire. E essa rachadura vai cicatrizar muito mais rápido. Então, são aliados importantes na amamentação é a bomba pra fazer a ordenha e não oferecer o peito cheio pra criança, né, o peito com um monte de leite ali extravasando e a concha, tá? Então, isso precisa ficar muito bem claro pra vocês, tá? Outra coisa, quando o bebezinho ele não tem essa oferta abundante de leite vazando pra todo que o teu lado, o que que acontece? Ele vai ser obrigado a puxar, ele vai ser obrigado a fazer o que, ó? Esse movimento aqui, ó, de sucção. A sucção do bebezinho, e se alguém aqui já teve essa experiência do bebê com dor de ouvido ou com cólica, o pediatra fala assim, põe ele pra mamar. Enquanto ele mama, ele não chora de dor. O movimento da sucção estimula o peristaltismo do intestino do bebê, né? Então o fato dele puxar podem fazer vocês aí na casa de vocês, faz assim, ó, como se você estivesse puxando alguma coisa. Você contrai o abdômen pra você puxar. Não tem como você puxar sem contrair o abdômen, tipo, você não puxa, pode fazer vocês aí, ó, quando você suga, você contrai o seu abdômen. Quando você oferece o peito pro bebê que obriga ele a puxar o leite, porque ele vai puxar, o leite vai vindo. Então ele vai falar, opa, legal, então é isso que eu tenho que fazer. E ele começa a puxar. E ele puxa, 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 e ele contrai o abdômen. Quando ele contrai o abdômen, ele estimula o peristaltismo do intestino dele e diminui a incidência, a frequência e a intensidade das cólicas. Então, gente, só tem vantagens, e você não vai criar uma criança preguiçosa, porque desde pequenininho ele vai entender que ele tem que fazer alguma coisa para ter aquilo que ele quer. Então ele já vai entender que opa, eu preciso puxar, senão eu não tenho. Não é se eu ficar parado aqui, não vem o leite, eu preciso puxar. E isso faz com que o bebê canse. Então o bebê, ele gasta energia puxando, isso diminui as irritabilidades, isso melhora o sono do bebê, então tem um monte de vantagens. Uma coisa interessante, a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito da frequência das mamadas, mas aquela coisa de livre demanda e que depois tem que ser de 3 em 3 horas, esse negócio já caiu por terra. Então o que os estudos dizem é que dê o mamar a hora que o seu bebê quiser. Se o bebê quiser mamar de 2 em 2 horas, dê o mamar de 2 em 2 horas. E uma coisa muito importante que os estudos também estão apontando é que a gente não deve mais acordar o bebê pra mamar. Na minha época era assim, tem que acordar, tem que mamar de 3 em 3 horas. Gente, você vai acordar o nenê? Cara, pelo amor, gente, o sono, ele sustenta o sono, ele é importantíssimo pro desenvolvimento do indivíduo. Hoje, nós temos crianças que não dormem. A gente tem criança com insônia. Onde já se viu isso? Criança com insônia. Então, a gente tem criança com insônia. Antigamente era só adulto, hoje não. Então, o que os estudos mostram é deixa a criança dormir. Não vai acordar a criança para a criança mamar. Quando ela acordar, ela mama. Porque se ela está dormindo, é porque o leite está sustentando. E não é que o leite está forte ou o leite está entrando. Existem situações em que aquele leite vem de uma vez na criança e a criança não engole. O leite vaza. Não sei se alguém já viu isso acontecer. O leite fica vazando. A roupa da criança está ensopada. Esse leite não vai sustentar. Porque o leite é ruim? Não, porque o leite não está entrando. Então, se o bebê da sua gestante está dormindo e se ele está ganhando peso, ganhando centímetros, porque ele tem que frequentemente ir ao pediatra, né? Então, a rotina é essa. Ir no pediatra, ver se ele está ganhando peso, se ele está ganhando centímetro. Se isso está acontecendo e o seu bebê está dormindo, não tem por que acordar o bebê. O leite que ele está mamando está sustentando, porque bebê com fome dorme, bebê com fome chora, tá bom? Então, esses são alguns cuidados que nós devemos ter, tá? Gente, até aqui, alguma dúvida? Dúvidas? Não, tranquilo. Dúvidas? Deu. Então, beleza. Deu para pegar direitinho? Acho que o pessoal colocou alguma coisa no chat aqui que eu não vi. Deixa eu ver. Cláudia sofreu com as rachaduras, né? Oi? Sofreu com as rachaduras, né? Passa o próprio leite, tá, gente? Só o próprio leite, é isso que a gente indica, tá? A não ser que seja uma coisa muito grave, pai, tal, e daí, né? Aí a gente, aí a mãe vai até o médico, de repente, né? Uma situação atípica, né, gente? Mas as rachaduras típicas da da amamentação, o leite super resolve, tá? E lembrem que o ideal é pedir pra mãe esperar a cicatrização dessa rachadura, tá bom? E sempre lavar, né, com sabonete neutro, isso é muito importante. Aí a Janaina colocou que nunca acordou os filhos pra mamar, né? nada a ver, gente, isso aí, graças a Deus, já caiu por terra, né? Já não basta a coitada daquela moça que foi acordada, né, pra ter o final do relacionamento, né, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, eu não gosto de ser acordada nem, nem quando... apareceu. Apareceu aí, gente? Sim. Apareceu? Apareceu? Então, aí. Então tá. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da amamentação, né? Então a estratégia saúde da família, ela tem todo esse acompanhamento, esse carinho, todas essas instruções que eu passei pra vocês, o ideal é que a mulher receba justamente no momento do pré-natal, tá? Lembra que a gente pegou desde o começo, né? Então a gente já começou a cuidar da mama, né, da gestante, né, que tá recebendo atendimento desde o pré-natal, né? Então o ideal é esse, tá? Que desde esse momento a gestante já comece essas orientações, tá? E aí a gente tem aqueles programas, né, que nós já conversamos em saúde coletiva, mas eu coloquei nesse material aqui de novo, né, pra informação não cair demais, né? Então a gente falou a respeito da rede cegonha e tudo mais. E aí, né, vem um pouquinho da puericultura, então puericultura vem de puerpério, né? Se vocês recordarem um pouquinho, puerpério vem do quê? Vem dos 40 dias após o nascimento do bebê, né? Então é o famoso resguardo, né? Resguardo pra gestante e puericultura pro bebezinho. Então o que que acontece? É um programa, né, que ele tem o objetivo de garantir algumas coisas, como por exemplo a cobertura vacinal, estimular a prática do aleitamento materno, orientar a implementação da alimentação complementar e prevenir qualquer transtorno que possa afetar essa criança durante, né, os primeiros 18 meses de vida. Então essa, né, o programa de puericultura, ele se estende, né, ali além dos 40 dias de nascimento do bebê. A Organização Mundial da Saúde expõe algumas definições, né, pro aleitamento materno, pra que o profissional de saúde possa oferecer uma completa, né, uma assistência mais eficaz. Então é importante a gente entender esses conceitos, tá? E vale lembrar que muitos profissionais de saúde, embora eles sejam a favor do aleitamento materno, a gente recebe constantemente reclamações das mulheres de que não recebeu as orientações. O profissional, ele pode até ser a favor do aleitamento materno, mas ele não faz nada em prol. Então ele não perde ali um, né, perde, né, é absurdo isso, né, ele não aplica, né, ele não aplica energia explicando tudo isso pra gestante, né, então ele fala, olha, pra amamentar é legal, é importante, tchau, perdão. Né, então, isso precisa mudar. Essas orientações, elas têm que chegar até a gestante de alguma forma, em algum momento, em alguma situação, por meio de algum profissional, essa gestante tem que receber essas orientações, tá? Então as classificações são essas. Então a gente diz, né, que a criança tá em aleitamento materno exclusivo quando a criança vai receber somente o leite materno, seja ele direto da mama ou através da ordenha, tá? Mas tem que ser o leite materno, bom? Sem qualquer outro líquido. E uma coisa muito interessante, tá, gente? Mesmo que a gestante more em um lugar de extremo calor, né, em regiões muito quentes, não é necessário dar água pra criança. O leite materno, ele já tem na composição dele a quantidade adequada de água, a quantidade adequada de líquido. Essa criança não precisa, tá, de tomar água, não precisa, tá? Isso até os seis meses de idade, tá? Então vamos continuar aqui. Aleitamento materno predominante é quando a criança, ela recebe, além do leite materno, água, né, ou bebidas à base de água, como, por exemplo, água com açúcar, chá, suco de fruta, entre outras coisas, tá? Então, nesse caso aqui, o aleitamento materno, ele é predominante. A criança recebe o leite materno e outros líquidos, tá? Aleitamento materno somente, né, então não tem nenhum outro termo pra complementar aqui, somente o aleitamento materno, é quando a criança recebe o leite direto da mama, né, ou ordenha, independente de receber ou não outros alimentos, tá? Então, esse termo é unificado. Está em aleitamento materno. Eu sei que a criança está tomando leite direto da mama, eu sei que a criança está tomando leite materno, seja ele direto da mama ou ordenhado, mas eu não sei o resto, eu só afirmo isso, tá? Aleitamento materno complementado é quando a criança recebe além do leite, né, alimentos sólidos ou semissólidos, mas o objetivo é complementar e não substituir o leite materno, tá? E o aleitamento materno misto ou parcial é quando a criança recebe o leite materno e outros leites, né, então, por exemplo, no caso das mães que trabalham, pode acontecer dela amamentar de manhã e à noite e durante o dia o bebezinho ficar aos cuidados de um terceiro e acabar tomando leite na mamadeira, tá? Então, aí a gente tem um aleitamento misto ou parcial, ok? Duração do aleitamento, tá? Muitos estudos apontam que ele deve durar até três anos de vida, tá? Que três anos de vida ali é o ideal para a criança estar mamando, porém, porém, deve ser exclusivo até o sexto mês de vida. Então, respondendo a dúvida da colega, tá? O aleitamento materno, ele é suficiente, tá? Exclusivo até os seis meses de vida, tá? Então, do zero aos seis meses, a criança não precisa de mais nada além do leite materno, tá bom? A introdução de outros alimentos antes do sexto mês está associado, né, a uma série de complicações como diarreia, problemas de doença, frequência, né, de doenças respiratórias e essas doenças respiratórias é porque o bebezinho broncoaspira, tá? Então, o bebezinho não tem condições de receber outros alimentos ainda, né? E o fato dele mamar no peito, dele receber o leite materno, né, já minimiza, né, as ocorrências, né, se você colocar o neném na posição correta, tudo aquilo que a gente já conversou, tá? A criança, né, que ingere outros alimentos, ela corre o risco de sofrer desnutrição, por quê? Porque os alimentos foram, né, introduzidos, se eles forem de caráter inferior com relação aos nutrientes, ao leite materno, o que vai acontecer? Esse bebezinho vai sair prejudicado. Fora que para que o bebê consiga consumir esses alimentos, o alimento tem que estar muito diluído. E aí, né, aí não vai dar certo. Então, tem essa questão aí. Ocorre o quê? Menor absorção de nutrientes importantes do leite materno, né, ferro e zinco. Então, enquanto o corpo devia estar se ocupando de absorver o ferro e o zinco, ele está preocupado com absorver outras coisas, né? Então, ocorre uma queda na absorção desses nutrientes. Uma coisa importante, tá? Observe que eu coloquei até um asterístico aqui no material. Menor eficácia da amamentação como método anticoncepcional. Vamos lá. Funciona? Depende, tá? Os hormônios que são produzidos durante a amamentação, eles meio que atrapalham o processo, né, ali envolvido na parte de engravidar. Mas, existe, sim, mulheres que engravidaram durante a amamentação. Então, não é uma coisa que dê pra você usar único e exclusivamente tipo, ai, tô amamentando, então tô protegida. não, tá? Mas ele ajuda, né, o corpo meio que dá uma contribuída, né, ele meio que dá uma colaborada, mas não dá pra você colocar assim, tipo, né, o único e exclusivamente porque estou amamentando, não vou engravidar. Então, né, ele ajuda, mas, né, e quando você começa a introduzir alimentos diferentes, né, antes desse período dos seis meses, pode acontecer o quê? Uma menor duração do alentamento materno. Então, né, se o leite materno é tão maravilhoso, né, por que que eu vou, né, estreitar a duração dele? Então, por isso que, né, nós trabalhamos com essa, né, com essa questão, aí, né, passando essa informação para as gestantes, tá? Composição do colostro. O colostro é o primeiro líquido que é oferecido ao bebezinho. Primeiro, tá? Ele é o que vem primeiro, antes do leite, tá? E o colostro, ele reveste, né, a, o interior ali do intestino, né, revestindo esse interior, ele evita, né, que ocorra a enterocolite necrosante, né, ele previne o aparecimento dessa doença. Não sei se alguém já teve, né, conhecimento de alguém próximo, né, onde o bebezinho apresentou esse problema aí, tá? É um probleminha chatinho aí. Bom, tem grande percentual de minerais e vitaminas, tá? Alta concentração de vitamina A, E e K, tá? Isso com relação ao leite maduro. Então, ele tem, mais vitamina A, E e K do que o leite maduro, o leite propriamente dito, né, que a gente chama de leite maduro. Ele também possui mais proteínas que o leite, por isso que os antigos falam que o colostro é o engorda. Eles falam assim, não pode perder o engorda, que é o primeiro. Por quê? Porque o colostro, ele tem mais proteína do que o leite propriamente dito, tá bom? Ele também tem uma ação laxativa, o que auxilia o bebê a expulsar o primeiro cocô, que é o mecônio. Então, o colostro, ele tem também essa função. Se o bebezinho não fez cocô dentro da mãe, né, se ali, durante o processo, né, não teve essa complicação do nenenzinho fazer cocô ali dentro da mãe, ele vai ter que fazer cocô uma hora. E o colostro ajuda a eliminar esse primeiro cocô aí do bebê, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Gente, vocês estão aí? Beleza. Composição do leite materno. O leite materno, que vem depois do colostro, né, que é o leite maduro, ele tem, tipo, milhões, 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 milhões de células vivas, tá? E ele tem, né, uma quantidade bem legal de células tronco e de glóbulos brancos, né? Então, os glóbulos brancos são a célula de defesa, então, a gente até coloca que é a primeira vacinação do bebezinho, né, já é o leite materno, então, ele começa a consumir o leite materno, já recebe, né, uma quantidade de glóbulos brancos e as células tronco, né, que ajudam aí a desenvolver e regenerar os órgãos do bebezinho. Então, isso é transferido para o bebê, né, através da amamentação. Existem vários tipos de açúcares, tá, no leite materno e o que que esses açúcares fazem? Eles atuam como um alimento, tá, é, que estimulam ali aquela relação entre as bactérias boas do nosso intestino. Então, eles ajudam a flora bacteriana intestinal, né, aquelas bactérias que são as boas, as bactérias que nos ajudam, que trabalham em favor do corpo, elas são, como é que eu vou dizer assim, vamos colocar uma forma bem simplificada, elas também se favorecem do leite materno, né, então o leite materno para essas bactérias boas que trabalham em prol do nosso corpo, ele é muito bom, ele é uma coisa que a bactéria precisa e isso faz com que haja uma diminuição significativa na incidência de infecções. Então, o nosso bebezinho que recebe o leite materno, ele vai ter muitas poucas probabilidades de desenvolver infecções e problemas cerebrais, porque o intestino é o segundo cérebro. Se eu cuido bem, né, das bactérias que favorecem o meu intestino, então, automaticamente, eu estou favorecendo todo o restante, inclusive, as funções cerebrais, tá? Bom, nós também temos enzimas no leite materno, né, que são importantíssimas na absorção do ferro. Nós temos fatores de crescimento, tá? E aqui eu coloquei para vocês consultarem as referências, porque esses fatores de crescimento, eles têm muitas particularidades, então, eu deixei nas referências bibliográficas, né, para vocês consultarem, né, o que de fato são esses fatores de crescimento. O próprio nome já diz, né, fatores de crescimento, né, então, eles têm essa função que o próprio nome é autoexplicativo, mas aí se alguém quiser mais informações, é só buscar nas referências, tá? O leite materno também possui hormônios, né, que ajudam ali na questão do sono e do apetite do nosso bebezinho, possui vitaminas, minerais, tudo que ajuda, né, favorece o crescimento saudável dos órgãos, é, favorece formação de dente, formação de ossos, né, o fato do neném mamar, né, dele fazer esse movimento de sucção, também ajuda muito o fortalecimento aqui, ó, da arcada dentária, entre outras coisas, tá? As cinco formas básicas existentes de anticorpos, né, e acho que nós já falamos disso, é, quando falamos de, ai, não, não foi para vocês que eu falei, porque eu não dei anatomia para vocês, mas, é, normalmente quando a gente fala de sangue, né, a gente aborda um pouquinho dos anticorpos, nós temos cinco formas básicas de anticorpos, né, e todas essas cinco formas são encontradas no leite materno, né, então, o bebezinho recebe através do leite materno um batalhão, né, de agentes, defensores ali do nosso corpo, tá? Também tem no leite materno ácidos graxos, tá, que são importantes, no desenvolvimento do sistema nervoso e visão do bebezinho e mais de mil proteínas. Uma dúvida, é, porque que tem algumas crianças, alguns bebês que nascem com um feitinho, assim, com um carocinho de leite, que a gente aperta e sai aquele líquido branco. Que o leite materno possui, tá ok? Até aqui, gente, tudo bem? Isso. Todo mundo tá aqui ainda? Oi! Você diz assim, no peitinho do neném? É alguma glândula, os bebezinhos, eles têm, né, algumas glândulas e aí isso pode acontecer, né, tanto no peitinho quanto no rostinho, né, no rosto também aparece aqui no nariz umas glândulazinhas e aí a gente fica louco de vontade de apertar e o pediatra manda a gente não apertar. nem do narizinho e nem do peito sem passar no pediatra antes, mas isso é umas glândulazinhas. Ah, sim. Oi? É, não é que ele é o leite, mas é como se ele fosse, é, como é que eu vou dizer assim, é no mesmo lugar, são as mesmas glândulas, mas ele não tem toda essa composição, entendeu? É produzido pela mesma glândula, mas como é do bebezinho, não tá formado, não tá pronto, então isso pode, por exemplo, os homens, eles também têm glândulas, né, igual a gente, igual as mulheres, é que a mulher, como ela vai ter essa função da manutenção, é ter um desenvolvimento diferente, é como se fosse umas gordurinhas, né, isso pode acontecer, no bebezinho isso pode acontecer, tá, de aparecer essas bolinhas, mas depois elas somem. Oi? Isso, sim, é que eu tive minha menina, a minha menina e meu menino também, eles tiveram, né, só que eu não sabia, daí eu apertava e saía. Gordurinha no rosto, aqui, que aparecem aquelas gordurinhas, e no peito também pode ser. Mas isso não é, né, a criança, isso, a criança ter isso, não, não traz nenhuma possibilidade de ter alguma infecção, doença, nada, mas não ficou nada, depois sumiu, né? Falcou. É, então, é isso mesmo. Teve, a minha menina teve. Oi? Mas eu não apertei, porque o pediatra falou que não era para apertar, e foi sumindo ao longo do tempo, né? Não, na grande maioria das vezes, não. A sua teve, Jana, essas gordurinhas? Não, a Aline teve, no rosto, no peitinho, assim, teve bastante. É, ele some. A Maria Rita teve muito aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Eu morri de vontade de apertar, assim também, mas não podia. É, é uma glândulazinha, né? Elas, na criança, tá meio desregulado ainda, e por isso que acontece esses aparecimentos. Agora, tá escuro, tá escuro, Certo? Mais alguém tinha perguntado alguma coisa? Não? Então tá, então vamos continuar aqui. a minha tela ainda tá aparecendo pra vocês, né? Bom, então, como a gente já viu o leite materno ser super, né, super, né, enriquecido, aqui eu coloquei pra vocês, tá, a cartilha, né, o caderno da atenção básica, voltado, né, pro alentamento materno e alimentação complementar. Então, eu vou deixar nas referências pra vocês estarem consultando. Eu coloquei um pedaço, um pedaço do índice. O que que significa isso? Um pedaço do que ele traz, né, do que esse caderno traz de informação pra gente. Então, observem aqui esse capítulo 4, que é onde fala da importância do leitamento materno. Então, ele aborda os pontos que dizem que evita a morte infantil, evita diarreia, infecção respiratória, alergia, hipertensão, colesterol alto, diabetes, obesidade, melhor nutrição, efeito positivo na inteligência, melhor desenvolvimento da cavidade bucal, proteção contra o câncer de mama, no caso da mãe, evita a nova gravidez, então eu recomendo que vocês leiam esse capítulo aqui, tá, pra ter bem um esclarecimento com relação a isso. Aqui ele traz as outras possíveis vantagens para as mulheres, menores custos financeiros, né, uma vez que uma lata de leite pra recém-nascido é um absurdo caro, né, e a promoção do vínculo afetivo entre a mãe e o bebê. Então, esse é só um pedaço, né, do sumário desse caderno, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, vamos lá pra introdução de novos alimentos, né, então, tudo bem, esse momento ele vai chegar, né, que é quando a gente começa a querer, né, as mães elas ficam muito ansiosas pra fazer a papinha, pra dar a fruta, né, então, esse momento ele vai chegar, e nós vamos passar as orientações corretas. Após o sexto mês de vida, quando outros alimentos forem introduzidos, é importante ofertar água entre as refeições, tá, e vale lembrar que antes desse momento não é necessário, o leite materno ele já tem a quantidade de água adequada mesmo pra regiões de calor, tá, então não precisa. E aí tem o seguinte esquema, né, então, caso a criança ainda esteja mamando, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer, vai orientar a gestante a providenciar três refeições por dia, com alimentos adequados, tá, isso dos seis aos doze meses, tá bom? Depois tem um esquema que eu vou mostrar pra vocês. Então, se a criança mama, né, se a criança ainda tá mamando, esse vai ser o esquema, três refeições. A partir de um ano, a gente pode introduzir, né, dois lanches além das refeições, tá, então, além das refeições, a gente pode introduzir dois lanches. Caso a criança não esteja mamando no peito, né, depois desse período, a gente vai indicar que ela faça cinco refeições, tá bom? Então, a gente segue esse esquema, tá, e tem todo um cardápio que a gente sugere, é bem bacana essa parte de introduzir novos alimentos, né. Por exemplo, aqui, ó, do nascimento aos seis meses, né, então, aqui, é, ao completar seis meses, ao completar sete meses, doze meses, aí vem aqui embaixo, ó, aleitamento materno exclusivo e livre demanda, então, do nascimento aos seis meses, a criança só vai tomar o leite. Aí vem aqui, ao completar seis meses, leite a livre demanda, significa que a criança vai mamar a hora que ela quiser, tá, nada de três em três horas, nada de acordar o neném pra mamar, vai comer a papinha de fruta, vai comer uma papinha de legumes com vegetais e carne, e a papinha de frutas, e o leite materno. Então, essas são as três refeições aqui. Ao completar sete meses, as frutas, a papinha de legumes, de frutas, e aí, ó, eu coloquei uma outra refeição aqui, ó, tá vendo? E, ao completar doze meses, né, o leite, a fruta, e aí eu já tenho, ó, a refeição com o quê? Né, aqui eu já incluí tubérculos, né, e cereais, e a refeição básica da família, e aí a gente já vai falar, né, dessa parte aqui, que é bem importante. Observem o seguinte, se a criança, às vezes a, eu acho interessante, que quando as mães, né, elas vêm comentar com a gente, assim, que vão começar a introduzir os alimentos, né, na vida, né, da criança, falar, ai, meu bebê agora tá na hora de começar a se alimentar, nananana, como é que eu faço? Dicas, tá, isso são dicas valiosíssimas, tá? A criança, ela, embora ela esteja se desenvolvendo, ela não é boba, tá? Então, assim, conforme a criança for crescendo, né, vai chegando ali, que ela vai ficando mais esperta, e tudo mais, o ideal, gente, é que essa criança faça as refeições, junto com a família, no horário em que a família come. Então, o que, qual que é a grande dificuldade que a gente tem? A família se organizar, pra que todos comam na mesa, e detalhe, gente, isso é muito complicado, tá? Pra quem gosta dessa parte de criança, entender, e quando a gente vai a fundo nas coisas, quando a gente olha o problema mais, assim, pra dentro, a gente observa que a obesidade infantil é um problema crônico, e que o último culpado é a criança, e o último culpado é o McDonald's. O problema não é a indústria do fast food, não é, o problema tá dentro de casa, né, você vai fazer estudos com crianças, aonde a criança acaba tendo, né, esse problema de saúde, colesterol e tudo mais, você verifica, a família não come na mesa, a família não come no mesmo horário, comer em frente à televisão, isso já foi provado que é, sim, prejudicial, tanto com relação fisiológica, quanto com relações de inter, relacionamento, assim, entre as pessoas da família. Então, as dicas que as pessoas que são entendidas, né, desse assunto colocam é, vai introduzir outros alimentos na vida da criança, converse com a família, adeque a rotina da família, pra que nesse momento, seja um momento prazeroso, né, a gente atende mulheres muitas vezes, que elas se descabelam na hora da criança, de dar comida pra criança, de tão estressante que é, mas é claro que é estressante, a criança tá vendo que só ela tá comendo, por que que só eu posso comer? Por que que só eu tô comendo agora? Por que que ninguém tá comendo junto comigo? Por que que ninguém, por que que tá, entende? A criança percebe isso, depois de um certo momento, com uma certa idade, né, e as crianças estão ficando cada vez mais, né, mais, é, elas estão captando cada vez mais isso, então a orientação é, essa orientação não é minha, tá, essa orientação vem do Ministério da Saúde, de pessoas que realmente entendem desse assunto, torne esse momento de introduzir novos alimentos à criança, uma coisa prazerosa para ela e para a família, o momento da refeição, que seja feito pelo menos uma refeição diária, se possível, tá, com a presença da criança e os demais familiares, então, por exemplo, o almoço, ou a janta, ou o café, que seja, tá, mesmo que seja a papinha de fruta que ela vai tomar, que ela vai comer, todos à mesa, todos comendo, e depois de um certo momento, quando houver essa possibilidade, é importante que essa criança, ela esteja comendo o que a família está comendo, tá, a criança, ela não é trouxa, ela vai olhar no prato, do, né, do, do, né, do colega ali, e ela vai ver que a comida do colega, tem um cheiro diferente da comida dela, tem uma cara diferente, tudo diferente, então, eles colocam o que? Valorizar os alimentos típicos da região, isso é muito importante, e que, se necessário, que a família se adeque à alimentação da criança, então, a criança, ela tem que ter essa percepção, de que está todo mundo comendo a mesma coisa, né, então, vocês já ouviram falar assim, que quando um membro da família quer emagrecer, se a família inteira não emagrecer, essa pessoa vai ter mais dificuldade, enquanto que, não, beleza, tudo bem, você vai, você vai emagrecer, você sente que você quer emagrecer, então, todo mundo vai entrar nessa pegada com você, a pessoa emagrece com uma satisfação maior, ela emagrece com, não é aquele peso, aquela coisa ruim, né, então, quando, e tem um episódio, né, do eu, a patroa e as crianças, que isso fica muito claro, né, que a Jay quer emagrecer, e aí, a família toda entra nessa pegada, porque realmente, é, pra quem quer emagrecer, pra quem precisa emagrecer, porque, por alguma questão de saúde, ou mesmo que seja estética, a pessoa não tá feliz, ela quer emagrecer, tudo bem, né, ou que ela tá com colesterol alto, ela quer emagrecer, ela vai fazer a marmita dela, gente, sério, a família inteira, a família inteira, se ela, se a família inteira não, não comprar a ideia, ela vai ter uma dificuldade maior, tá, quem já passou por isso, sabe como que é, você tem uma pessoa que acabou de descobrir que é diabético, o cara acabou de descobrir que é diabético, a família tem que comprar a ideia, a família tem que aderir, se não, não é família, gente, entendeu, pô, o cara acabou de descobrir que é diabético, você vai continuar a rotina que você tinha antes, fazendo doce, comendo doce, fazendo macarronada todo domingo, e a criança é a mesma coisa, tá, então, isso é o ambiente familiar, e aí, quando você escuta o seguinte, também não sou eu que tá falando, tá, gente, são dados, que, quando, um, dos progenitores, ou o pai, ou a mãe, é obeso, essa criança tem 50% de chance de ser obesa, quando os dois são obesos, a criança tem 100% de chance de ser obesa, e o problema que nós estamos discutindo aqui, a situação que nós estamos discutindo aqui, não é a pessoa ter um corpo, assim, mais volumoso, tá, gente, não é isso, pelo amor de Deus, tá, nós estamos falando de saúde, ok, a pessoa, pode, né, eu conheço pessoas, que tem um corpo grande, né, inclusive, é uma conhecida, ela, agora acabou de conseguir um contrato, pra ser modelo plus size, e os exames dela, são melhores que os meus, menina, a saúde dela é perfeita, né, e eu caí na besteira, de fazer uma caminhada com ela, ela tava linda, maravilhosa, e eu, tô falando de saúde, ok, tem muita gente magra que é doente, tá, então, não é isso, mas enfim, a obesidade infantil, ela tem muitos problemas, ela causa muitos problemas pra criança na vida adulta, ok, então assim, isso é genético, pode ser e pode não ser em determinadas situações, são hábitos, tá, isso já ficou provado, são hábitos, a criança, ela vai se espelhar nos hábitos dos pais, ok, e a criança, ela dá na sua lata, se você pode, por que que eu não posso comer? Se você tá comendo isso, por que que eu não posso comer? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, e aí vem as orientações, né, eu coloquei até no material pra vocês, que dar preferência, valorizar os alimentos típicos da região, que são os alimentos que a criança vai passar a consumir, o preparo desses alimentos, né, isso deve ser muito levado em conta, evitar esses temperos artificiais, esses temperos prontos, né, optar por tempero caseiro, optar por vários outros tipos de temperos, que você consegue obter de forma natural, né, evitar, né, os temperos aí, que são aqueles que a gente adora, né, que são temperos industrializados, eles também não são muito legais aí, pra, né, esse momento da criança, tá, comer na mesa, com a família, e, de preferência, comer o que a família está comendo, né, claro que a comida da criança vai ter que ser preparada, né, por exemplo, vai comer uma carne, não vai dar pra você colocar a carne no prato da criança, igual a gente põe no prato do adulto, mas o cheiro, né, o aspecto tem que ser semelhante, a criança, ela vai perceber que o dela é diferente, ela vai ficar estressada, e daí vai acontecer tudo que a gente já sabe, tá, até aqui, tudo bem? Tudo bem? Beleza. Bom, aqui tem aquele esqueminha lá, né, e as referências bibliográficas estão todas aqui pra vocês, tá, inclusive, essa forma, essa, essa parte aqui, ela é bem tranquilinha, tá, não tem assim muito, né, muito, como é que eu vou dizer, não é muito complexa, tá, ela é bem simples, por isso que eu sempre acabo colocando ela junto com a outra, junto com a amamentação. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Sim. Isso tudo vai estar lá no Classroom, tá, pra vocês terem acesso. Já apareceu aí? Beleza. Bom, o que que nós vamos falar primeiro, né, a assistência que o bebezinho recebe na sala do parto, tá, então, na sala do parto, além do obstetra e do anestesista, também é preciso que tenha um médico, né, que a especialidade dele seja neonatal, então, a gente tem que ter um neonatologista, e ele que vai ser responsável ali pelos primeiros cuidados, com o recém-nascido, tá, e uma das primeiras coisas que são feitas, é o teste de Apgar, tá, esse teste foi criado, né, por uma, por uma médica, que o, que ela, né, o próprio nome, né, então, é Virginia Apgar, o nome dela, e ela é norte-americana, e ela começou a fazer, né, algumas análises, e chegou nesse teste, então, o primeiro teste de Apgar, né, é realizado no primeiro minuto de vida, e ele vai analisar, ele vai avaliar o estado geral do bebezinho, né, e se é necessário alguma intervenção, então, é, tem a escala, de Apgar, tá, que, que eu deixei pra vocês também nas referências, né, é, e como que ele é, como que ele se procede, tá, tá, nesse teste, a gente vai avaliar algumas funções, se, tiver tudo ok, beleza, vida que segue, eu vou esperar um momento, pra depois eu fazer de novo, se eu, nesse primeiro minuto de vida do bebezinho, detectar que tem alguma coisa errada, eu vou fazer uma intervenção, tá, então, isso tudo é anotado, o segundo, ele é realizado aos cinco minutos de vida, e ele vai verificar, a resposta do bebê, caso tenha sido, né, alguma, tenha sido feita alguma intervenção, ou mesmo, vai avaliar, se o bebezinho tá se adaptando, ali, aos primeiros minutos de vida, então, eu faço um teste no primeiro minuto, verifico se tem alguma intervenção, pra fazer, e aí, eu vou fazer outro depois de cinco minutos, né, com cinco minutos de vida, pra verificar, se as intervenções que eu fiz, no primeiro minuto, deram certo, e, né, pra verificar, ou, né, pra verificar, se o bebezinho tá se adaptando bem, caso não tenha sido necessário, eu fazer nenhuma intervenção, tá, e, detalhe, a gente vai fazer o teste de ápiger também, sempre que a gente for realizar, algum, algum procedimento no bebezinho, então, por exemplo, foi necessário fazer uma aspiração? Teste de ápiger. Foi necessário fazer uma punção? Teste de ápiger. Então, toda vez que eu precisar fazer alguma coisa, eu vou fazer, é, eu vou fazer essa, essa escala, tá, e, quem realiza o teste, é o neonatal, ou o, o neonatologista, ou o pediatra, porém, caso, né, aconteça alguma situação, e não tenha nenhum dos dois, o enfermeiro, pode fazer essa escala, tá, então, na ausência do médico neonatologista, ou do, do pediatra, o enfermeiro, pode estar executando essa escala, tá, então, olha essa escala, pra vocês verem que legal que é, então, eu vou avaliar a frequência cardíaca, eu vou avaliar a respiração, eu vou avaliar o tônus muscular do bebezinho, eu vou avaliar a irritabilidade, e a cor, né, a aparência do bebezinho, então, eu tenho essas pontuações aqui, de zero a dois, então, a frequência cardíaca dele, se estiver ausente, ele recebe zero, se estiver lenta, abaixo de 100 batimentos por minuto, ele recebe um, e maior que 100, ele recebe dois, que significa que tá ok, vou verificar a respiração, ausente, zero, lenta ou irregular, um, boa, chorando, nenenzinho chorando, pra mim, é um ótimo sinal, aí ele recebe dois, tônus muscular, se o nenenzinho tá mole, sabe, o bracinho dele tá mole, perninha tá mole, se o nenenzinho tá flácido, ele vai receber zero, algumas flexões, nas extremidades, né, ele vai receber um, ou movimento ativo, né, o nenenzinho se mexendo naturalmente, dois, irritabilidade, né, então, quando o nenenzinho tá sem resposta, ele recebe zero, se ele fizer uma careta, ele recebe um, ou se ele tossir, espirrar ou chorar, ele recebe dois, e a coloração, né, então, se o nosso nenenzinho tiver azul, ou pálido, né, com a coloração cianótica, ele recebe zero, se ele tiver com o corpinho rosa, mas as extremidades azuis, né, as extremidades com cianose, significa que o oxigênio não tá chegando, nas extremidades, isso não é um bom sinal, aí ele recebe um, agora, se ele tiver todo rosinha, dois, então, é essa escala, que é feita, tá, são essas avaliações, tem que ser uma escala simples, porque eu vou fazer ela várias vezes, então, não pode ser um negócio muito demorado, então, ela é simples, sucinta, e efetiva, tá, material mínimo, né, na sala de parto, não vou ler tudo isso aqui, é desnecessário, mas, pelo menos, fica registrado como material, caso vocês precisem estudar posteriormente, deixando bem claro, que eu não peço isso na prova, mas faz parte da grade de vocês, o que que é extremamente importante, ter na sala de parto, isso vocês não podem esquecer, é um berço com fonte de calor, então, dentro da sala de parto, eu tenho que ter um bercinho aquecido, tá, porque, devido ao protocolo institucional, o nenenzinho nasce, perde calor, eu não quero esse bebezinho, com queda de temperatura, tá, porque ele pode ficar hipotérmico, eu, bercinho com fonte de calor, então, isso aqui, não pode ser esquecido, de forma nenhuma, e, todos os outros materiais, tem que ser adaptados, para recém-nascido, né, então, o estetoscópio, tem que ser neonatal, o ambu, tem que ser neonatal, então, tem que ser tudo pequenininho, tá, não adianta eu ter um ambu enorme, que vai, pô, vai cobrir a cara inteira da criança, não vale, tem que ser pequenininho, é, o estetoscópio também, tudo adaptável, para a questão neonatal, tá, como que ocorre, o registro no berçário, tá, toda vez, que a mãe, dá entrada, na sala de parto, né, ou em algumas situações, essa mãe, recebe a pulseira, até mesmo, no pré-parto, ela já ganha, uma pulseira, com uma identificação, lacrada, com um número, tá, que é só, daquela pulseira, quando, é, o nenenzinho, quando vai para a sala de parto, já coloca no bracinho do bebê, então, já tem essa, essa, essa padronização, de identificar o bebezinho, que é daquela mãe, para não ter nenhum problema, então, como que acontece o registro, né, do berçário, tem que ter o nome da mãe, o tipo do parto, isso é muito importante, a data e a hora do nascimento, a hora da admissão, desse bebezinho no berçário, o sexo do bebezinho, a cor da criança, tá, e mais algumas informações necessárias, como algumas particularidades do bebê, tá, então, tem alguns lugares, algumas instituições, que protocolam, por exemplo, se o nenenzinho nasceu com alguma marquinha, uma pinta, alguma coisa, nesse sentido, tá, RN de alto risco, tá, então, vamos abrir um parêntese, brengando, o período de alto risco, ele vai envolver o crescimento, e o desenvolvimento, né, é, da viabilidade até 28 dias após o nascimento, e ele inclui ameaças a vidas que ocorrem durante o pré-natal, o perinatal, e o pós-natal, ou seja, esse RN, ele, a gente vai considerar RN de alto risco, até, tá, esse momento de 28 dias após o nascimento, ok, depois ele deixou de ser RN. Quais que são os fatores pré-natal, que podem, né, fazer com que o meu bebezinho, seja um RN de alto risco? A idade da mãe, se for uma mãe muito jovem, ou acima de 40 anos, se for uma mãe em uso de drogas, um nível socioeconômico baixo, porque daí, o que que vai acontecer, né, fora o acesso a algumas, alguns meios de assistência, a gente tem a questão das medicações, tem uma série de quesitos, né, que acabam expondo a mãe a riscos. Então, vamos lembrar de saúde coletiva, né, lembra que a gente fez aquele exercício do bairro, lembra que a gente montou uma história, né, nas primeiras aulas que vocês montaram uma historinha, né, de uma família vivendo em situações complicadas? Imagina uma gestante naquelas situações que vocês descreveram no exercício de saúde coletiva, né, então tem todo um contexto ali que acaba trazendo, né, riscos para a minha gestação, tá? É um dos genitores ter algum problema de saúde, né, então vamos lembrar lá do pré-natal pré-gestacional, então se eu tenho um dos genitores com algum problema, né, por exemplo, problemas neurológicos, como epilepsia, como, ou problemas de DST, como sífilis, então isso pode também, né, fazer com que o bebezinho, né, seja de alto risco. E o estresse emocional ou físico, né, uma gestante que passa esse período da gestação sofrendo vários tipos de estresse, seja ele de ordem emocional ou de ordem física, também pode afetar o bebezinho, tá? E afeta, tá, gente, essa parte a gente não pode ignorar de forma nenhuma, ok? Outros fatores, né, diabetes, distúrbios genéticos, hipertensão ou uso de medicação crônica, tá bom? Então a gente pode ter também aí associação de gestação com abortos anteriores, né, então a gente sempre verifica, né, se a gestante teve algum aborto anterior, e avisa com relação a possíveis sinais de sangramento vaginal, presença de DST, anemia falciforme, né, e o tempo muito curto entre uma gestação e outra. Então, esses são sinais de alerta pra nós, tá? Nós devemos ficar atentos quando a gente se deparar com situações assim, tá? Aqui tem a fotinho, né, da UTI neonatal, é tudo assim mesmo, viu, gente, cheio de bichinho, viu, né, parece que, né, você não quer mais sair dali, tá? Então quem que tem vaga, né, são bebês de 0 a 28 dias de vida, que eles ficam aqui na UTI pelo tempo que for necessário, tá? Aqui tem pra vocês aquilo que nós já conversamos a respeito do prematuro extremo, prematuro grave, moderado e tardinho, né, então a gente já falou sobre isso aqui, mas eu quis colocar essa imagem de novo, né, pra ficar tudo no mesmo material. A prematuridade extrema, ele tem pouco prognóstico, tá? A gente fez alguns exercícios, né, com bebezinhos com peso inferior a 1 quilo, né, a gente chegou a fazer, né, esses exercícios. Então isso existe, tá, gente? Pouco prognóstico, por quê? Porque esse bebezinho tem poucas chances, né, de superar essa situação e de sair, né, da UTI, de conseguir viver, tá? A grande maioria, infelizmente, né, dos nenenzinhos que nascem dentro desse tempo, né, acabam indo a óbito, tá? Então a gente tem aí situações em que o bebezinho precisa ser entubado, precisa fazer uso de O2, alimentação é via sonda, ele precisa fazer uso de cateter pique, então tem um monte de situações, tá, que acabam ali agravando a situação do bebezinho também, tá? Aí as principais patologias, né, do RN, acredito que muitos de vocês, né, já se depararam com ela, é a icterícia neonatal. Então o bebezinho nasce com um excesso de bilirrubina no corpo, né, pode ser fisiológico ou pode ser patológico. Pra ele ser fisiológico, ele tem que desaparecer antes de 48 horas. Agora se ele persistir por 48 horas, aí, né, o que que acontece? Pode ter a ver com a incompatibilidade mãe-bebê, né, então esse fator, né, que é a bilirrubina, né, que tá relacionada ali ao funcionamento do fígado, ele tem essa relação, né, entre a mãe e o bebê, né, pode ter a ver com o fator RH ou o ABO. Então isso a gente precisa, né, levar em consideração, né, a questão da icterícia. Mas aí o que que acontece? O bebezinho vai fazer o uso, né, da fototerapia, né, então olha aqui o bebezinho, ó, fazendo a terapia, né, com a luz, né, então essa é a fototerapia, aqui o bebezinho com icterícia, ó, com a mãozinha bem amarelinha, e a gente não pode esquecer de forma nenhuma de colocar o ocrinhos, né, ele precisa pôr uma proteção nos olhos, tá? Então isso é muito importante, né, vou levar o bebezinho pra fazer fototerapia, ele tem que tá com os olhos protegidos, tá, senão a gente não pode esquecer. O bebezinho pode apresentar uma hipoglicemia, né, que é um destro abaixo de 40, tá, isso não é legal. E aí as intervenções, elas vão variar de acordo com a idade gestacional, né, então dependendo, eu até coloquei aqui pra vocês o protocolo de como que funciona, então assim, a administração da glicose, né, a porcentagem da glicose, ela vai depender, né, do quê? Ela vai depender da idade que esse bebezinho tá, né, da idade gestacional desse bebezinho, e aí de acordo com isso, o médico vai deliberar qual vai ser a concentração da glicose que ele vai usar pra, né, elevar a glicemia desse bebezinho, tá? Persistência do canal arterial. Nesse caso aqui é um pouquinho mais grave, tá? Olhem a imagem aqui, ó. Todo mundo tá vendo a imagem? Tão vendo? Gente! Tão vendo a imagem? Ó, aqui eu tenho o coração, certo? Beleza. Esse cara aqui, gente, é o tronco pulmonar, ó. Onde eu tô passando o mouse é o tronco pulmonar. O tronco pulmonar, ele leva o sangue rico em gás carbônico pro pulmão. Pra quê? Pra que seja feita a hematose e o pulmão, e o sangue seja oxigenado e depois ele volte aqui pelas veias pulmonares. Esse cara grandão aqui onde eu tô passando o mouse agora é a horta, tá? É o arco da horta. O arco da horta, ele irriga, né? Ele transporta o sangue já oxigenado. Pra onde, né? Pro corpo. Então, beleza. Só que, tá vendo aqui onde eu tô passando o mouse agora, ó? Esse lugar onde eu tô passando o mouse é um canal. Esse canal aqui, ele é muito efetivo quando o bebezinho ainda tá dentro da mãe. Porque quem tá fazendo todo o processo é aqui, ó, placenta, cordão, entendeu? Então, esse canal aqui, não tem problema ele existir. Só que, depois que o nenenzinho nasce, esse canal, ele tem que fechar. ele tem que ter aqui, ó, impedido a passagem. Porque agora eu não tenho mais placenta, eu não tenho mais cordão umbilical. O nenenzinho vai fazer essa troca gasosa sozinho. Ele não vai mais depender da mãe pra respirar. Então, agora ele vai respirar sozinho. E o que que acontece? Quando esse canal persiste, eu vou ter uma mistura de sangue rico em gás carbônico com sangue oxigenado. E aí, vira um buné velho, entendeu? Por quê? Porque o sangue, ele tá aqui, ó, por onde eu tô passando o mouse, rico em gás carbônico, que ele tem que ir pro pulmão. Só que, se esse canal ainda existe, o que que acontece? Um pouco de sangue vai pra dentro do arco da horta. E aí, esse sangue, né, um teco desse sangue rico em gás carbônico, acaba voltando pro corpo. Então, esse canal arterial, ele tem que se fechar. E aí, o que que acontece? Espera-se um pouquinho. Se esse canal não fechar, é necessário a administração de algumas medicações. Se a medicação não resolver, aí a gente faz uma intervenção cirúrgica, que é uma cirurgia relativamente até que simples, tá? Faz-se a cirurgia, conserve o problema e tchau, pardão. Resolviu o problema, tá? Então, esse é um probleminha, né, que pode acontecer ali no coraçãozinho do bebê, tá? Entenderam isso? Essa questão do coração? Entenderam? Sim? Então, beleza. Outra coisa que pode acontecer com o nosso bebezinho é a famosa apneia do recém-nascido, né? Então, o que que é a apneia do recém-nascido? É o bebezinho não conseguir respirar. Então, ele faz uma pausa na respiração maior do que 20 segundos, tá? Então, isso é uma... É a apneia do recém-nascido. É quando o bebê, ele faz umas pausas, assim, tipo, ele para de respirar, né? E esse tempo que ele fica sem respirar é maior que 20 segundos. E aí, o que que a gente faz? Ele... Nesses casos, ele requer um estímulo, né? Físico. Então, a gente precisa chacoalhar o nenenzinho, fazer um estímulo nele pra que ele volte a respirar, né? Então, essa apneia pode ter um monte de explicações, um monte de causas e pode ser necessário que haja a oferta de oxigênio, né? Então, aqui a gente tem um recém-nascido recebendo oxigênio. Por quê? Porque ele faz essas pausas, né? Ele faz essas paradas de respirar. Isso não é legal, tá? Nos recém-nascidos, né? Uma parte do cérebro que controla a respiração ainda não amadureceu totalmente. E aí, por conta desse fato, né? A respiração pode ficar comprometida, né? Como resultado, ele vai apresentar essa respiração anormal. No recém-nascido, que ele é prematuro e muito pequenininho, a apneia pode ser causada também por uma obstrução temporária na garganta, né? Por quê? Porque o tônus muscular aqui, nessa região, é fraco. Então, ele inclina o pescoço pra frente. Por quê? Porque a cabeça é muito pesada. Então, o bebezinho faz assim. E aí, ele obstrui a passagem de ar de forma mecânica, tá? Então, isso pode levar aí o nosso bebezinho até a apneia, ok? Cuidados que a gente tem que ter com o recém-nascido prematuro, né? Então, o que a enfermagem tem que ficar muito atenta, né? Em caso do bebezinho prematuro. A gente precisa secar muito bem esse bebezinho, tá? E a gente não realiza a higiene dele após o nascimento, antes que ele esteja estável. Então, eu seco ele. Pra quê? Pra que ele não perca calor. E depois que o neonato, né? O médico, o neonatologista, der o ok, aí sim eu vou fazer os cuidados. Porque a estabilização hemodinâmica desse recém-nascido é minha prioridade, tá? Eu preciso manter esse bebezinho quente. Então, a gente vai optar pelo berço com calor irradiante, né? Numa temperatura aí que deve ser entre 35 e 36 graus, tá? Com uma parede de dupla proteção. Então, é pra não perder calor. Tá? E a temperatura, ela tem que ser constantemente verificada. Toda hora a gente tem que estar indo lá verificar. Por quê? Porque essa temperatura não pode variar nem pra cima, nem pra baixo. Eu não quero um bebezinho com a temperatura muito abaixo e também não quero ele com uma temperatura muito elevada. Tá ok? Ainda, né? No berçário, a gente tem alguns problemas, né? Relacionados com relação à imaturidade. Então, por exemplo, o intestino, os rins, né? E o coração, assim como o sistema de defesa e dos pulmões, eles ainda estão, vamos dizer assim, pegando o esquema de viver fora do corpo. Tá? Então, esses órgãos ali do recém-nascido prematuro, eles vão demandar muita atenção. Então, o nenenzinho, ele pode ter problemas com respirar sozinho, com a questão de sugar o leite. Então, um dos primeiros sinais que deixa os pais alegres, né? Os pais motivados, é a questão do bebezinho passar pra um tipo de alimentação que não é aquela alimentação parenteral. E aí, isso já dá uma motivada, né? Nos pais. Então, como a colega colocou, de tirar o leite, oferecer o leite pro recém-nascido na UTI, isso deixa os pais, né? Que passam por um período crítico ali na UTI mais animados, né? Então, agora o nenenzinho vai mamar. Então, isso é um sinal de melhora, tá? O bebê, ele só vai pra casa depois que ele estiver, né? Próximo ali, né? Com o peso, né? Ele precisa ganhar peso. Então, o peso do bebê tende a ser inferior a 3 quilos. Então, quanto mais peso ele ganha, maior é o sinal de que ele tá melhorando, tá? Então, eu até coloquei aqui pra vocês, ó. O bebê só vai pra casa depois que estiver igual ou próximo a um recém-nascido não prematuro, tá? Então, ele precisa estar bem próximo de um neném que nasceu de tempo, né? Como a gente costuma falar, tá bom? Aí, o alojamento conjunto, a gente já falou bastante sobre isso, né? É que o alojamento conjunto, ele contempla hospitais públicos, particulares e hospitais das Forças Armadas, né? Então, até os hospitais universitários têm que manter isso. Então, é uma portaria do Ministério da Saúde. A gente já conversou sobre isso, mas eu achei importante colocar nesse material também, tá? Aqui tem todas aquelas regulamentações, né? Que a gente já comentou a respeito de favorecer, né? A relação mãe-bebê entre os familiares. Então, é bem bacana essa questão do alojamento conjunto, tá? Depois, se vocês esquecerem, vocês podem dar uma lida. Com relação ao puerpério, né? Que é um período que se estende, né? Desde a expulsão da placenta até de seis a oito semanas após o parto, tá bom? Então, é o famoso resguardo aí das mulheres, né? Durante o puerpério, o corpo da mulher passa, né? Por profundas modificações físicas e emocionais. Isso pra retornar ao estado pré-gravidez, né? Ao mesmo tempo que ele vai se recuperando lentamente do parto e das alterações ocorridas durante a gravidez, tá? Então, a mulher, além dela ter essas mudanças físicas pra voltar ao estado, né? Antes da gravidez, ela ainda precisa se adaptar ali ao papel de mãe. Um monte de coisa vai mudar na rotina da gestante. Por isso que é tão importante o papel daqueles grupos de apoio que a gente conversou em umas semanas anteriores, né? Aqueles grupos de mães que se reúnem pra ajudar as futuras novas mães, né? Então, são muitas incertezas, muitas dúvidas, né? Então, isso tudo precisa ser muito bem trabalhado ali com a gestante, tá? Aqui tem umas modificações gerais, né? Que é a questão da estafa, né? Um cansaço extremo depois do parto. A mulher pode apresentar calafrios, mudança de temperatura, mudanças com relação ao pulso, né? Que pode ficar ali em torno de 50, 60 batimentos por minuto. O peso, né? Então, ela pode ter uma perda brusca imediata de 5 a 6 quilos. E no final de uma semana, né? A perda começa a ser um pouco menor, de 2 a 3 quilos. O aparelho renal, né? Então, ela começa... Né? Ela tem ali uma intensa diurese de 4 a 5 dias, mais ou menos, né? Que ela vai frequentemente ao banheiro. Né? O aparelho circulatório, né? Então, o coração vai voltar ao lugar certo, né? Ao lugar que ele ocupava antes da gestação. Porque até o coração precisou se adaptar ali a todas aquelas mudanças, né? Ela pode... Essa gestante... Essa puérpera, desculpa. Pode apresentar edema, varize, né? Isso tudo pode acontecer. A pele, né? Então, vai ter uma diminuição da pigmentação, perda de água, queda, né? De cabelo, de pelo. Pode acontecer mudanças, né? Na parte intestinal. Porque o intestino, ele também foi esmagado pra trás, né? E agora ele voltou. Então, até o intestino entender que ele vai voltar pro lugar dele, essa mulher pode apresentar aí constipação, gases, né? Tudo junto, né, gente? Legal pra caramba. Então, com relação à assistência de enfermagem. A mulher, ela tem muitas necessidades físicas e psíquicas. Então, ela não pode ser tratada como um número, né? Um leito. Ah, vou fazer a medicação do leito B. Ali no leito B, tem uma mulher que acabou de ter um bebê, que a vida dela vai viajar de cabeça pra baixo. Então, a gente precisa ter essa empatia, né? Então, nos momentos iniciais após o parto, a relação mãe-bebê ainda não tá bem elaborada, ainda não tá bem fixada. Então, a gente não deve concentrar as atenções apenas na criança, né? Eu não sei se vocês se lembram na aula do parto que a gente conversou que o período do Greenberg é o mais crítico. Por quê? Porque tá todo mundo em cima da criança que acabou de nascer. E a gestante tá lá. Tipo, agora ela deixou de ser gestante, né? Mas aí a mãe tá lá. Tipo, ô, e eu aqui, mano? Né? Tipo, esqueceram? Tô eu aqui. Então, a gente não pode... Tudo bem, é um novo ser que nasceu, requer um monte de atenção, mas a mãe também precisa de atenção. Ela também tem um monte de ansiedades, ela tem um monte de queixa. Então, a gente precisa ter esse olhar mais diferenciado diferenciado de ouvir as incertezas da mãe e tranquilizá-la sempre que possível, tá? Quais são as assistências de enfermagem, né? Então, a gente vai aferir os sinais vitais ali. O que mais é preconizado nas instituições, tá, gente? É de seis em seis horas. Tá? Então, tem que aferir os sinais vitais de seis em seis horas dessa, né, da gestante. Orientar com relação aos cuidados, higiene pessoal, questão de banho, tirar dúvida, né, estimular ela a ir, né, até o banheiro, tomar muito cuidado porque a mãe pode apresentar queda de pressão. Então, né, tem esse olhar, né? Será que essa gestante tem condições de ir, de tomar banho em pé ou eu vou levar ela na cadeira? O que que eu vou fazer, né? Então, isso tudo é um olhar criterioso. Nos casos do parto por cesariana, a gente vai aconselhar, né, ela a proteger o curativo, né, e removê-lo no primeiro dia. Sendo, né, que a partir do segundo dia ele deve permanecer descoberto pra ter uma cicatrização melhor e que a gente possa observar melhor. Sempre estimular a deambulação, né, o mais precoce possível, né, estimular que essa mãe caminhe, né, então isso já sempre foi feito, mas agora a gente continua, né, evidenciando isso. Verificar, né, a quantidade e o aspecto, né, dos líquidos, né, que são os lóquios com o objetivo, né, de identificar, né, possíveis hemorragias, né, então todos os líquidos que são eliminados a gente precisa estar verificando, tá? Anotar sempre, tá? E sempre pedir pra mãe nos comunicar a respeito da eliminação tanto de fezes quanto de urina, tá? Isso é muito importante. E sempre inspecionar os locais de incisão, né, seja da cesariana ou da epísio, né, então eu preciso olhar ali a região do períneo, ver como é que tá aquela cicatrização, ensinar a mulher como fazer o curativo, como fazer a higienização, então isso tudo precisa ser muito bem atendido ali pela enfermagem, tá? Gente, até aqui, tudo bem? Tudo bem? Beleza. A gente precisa encaminhar, né, essa... A gente precisa encaminhar essa gestante, né, pro planejamento familiar, né, pra prevenir gravidez indesejada e num curto espaço de tempo, tá, gente? É bem complicado uma gravidez pertinha da outra, tá tanto pra gestante, pra família, enfim, a gente precisa orientar essa gestante. agendar a consulta médica, né, que ela retorna ali em torno de uma semana, então a gente vai olhar qual é o protocolo da instituição que eu tô trabalhando e eu já vou ali naquele momento, tá, passar essas informações pra gestante e já deixar essa consulta agendada. Isso é muito importante. Aí, como a gente já comentou, né, orientar os cuidados do banho, o cuidado com o cordão umbilical, né, explicar que não é pra puxar, não é pra, né, e o cordão também não explode, tá, o que, o cuidado maior com relação ao cordão umbilical é o que? Em volta do cordão, tá, e é bem simples isso, eu deixei um vídeo pra vocês, tá, no Classroom, é, explicando no vídeo, é bem bacana, tá, o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai ensinar a gestante a fazer? Pegar o cotonete, umedecer com um pouquinho de álcool 70 e fazer a limpeza nas bordas do cordão, tá, não precisa puxar, não precisa mexer de um lado pro outro, é só limpar em volta e observar, o que que essa gestão, o que que essa mãe vai observar? Se tá vermelho, se tá saindo pus, se tá com cheiro, se tá com alguma secreção diferente, então assim, manter sempre seco e limpo, tá, essa região aí da, né, do, em torno do umbigo, sem maiores segredos, um belo dia, o umbigo vai tá colado ali na fralda, tá, não vai ter nenhuma complicação, nada grave, se acontecer de começar a sair sangue, sair pus, ficar com cheiro ruim, o neném ficar muito irritado, apresentar febre, ela leva esse bebezinho até o pediatra, tá bom? Então, cuidados super básicos, e sempre, tá, gente, incluir o pai, tá, eu sempre brinco, né, que é triste a realidade, mas hoje em dia é cada vez mais raro, é, você ter um pai presente no, nesses momentos, que quando você tem, você tem que valorizar o cara, né, eu sei que pode, muitas pessoas falam pra mim, assim, é, valorizar por quê? Ele não tá fazendo mais complicação, gente, não é, cara, não é, tem que valorizar, tem que trazer o cara pra responsa, tem que mostrar pra ele que ele é importante, porque muitas vezes, né, isso a gente já ouviu de grupos de pais, tá, grupo de pais, homens, tá, grupo de pais, formados por pais, que tem o intuito de ajudar futuros pais, né, e eles falam, e eles falam, eles falam, olha, é difícil, porque a gente que quer participar da vida do nosso bebê, a gente é super colocado de escanteio, a mulher, ela, muitas das vezes, tá, gente, isso é uma realidade, ela fecha ali o bebê, né, tipo, é meu, eu cuido, eu que gerei, né, sai daqui, né, você não vai encostar, né, então os pais, eles relatam isso muitas vezes, tá, gente, parece absurdo o que eu tô falando, né, porque parece mesmo, mas é uma realidade, os pais relatam isso, eles falam assim, olha, às vezes eu tinha que, né, até brigar com a minha esposa, tipo, deixa eu cuidar um pouquinho, então, é, isso é difícil, né, pros pais também, então, quando o pai quer participar, porque a gente senta, né, a tarrasqueta no pai que não é presente, no pai que não paga a pensão, no pai que não é presente, e a gente senta o sarrafo, e o pai que quer participar, o pai que tá ali presente, a gente não traz a importância dele, né, isso é muito, é, a enfermagem, ela consegue fazer essa ponte, entendeu, ela consegue trazer esse pai pra perto, então, quando você for fazer uma consulta de enfermagem, quando você for fazer um atendimento, traz o pai pra junto, traz o pai pra perto, gente, eu fiquei com o coração na mão, o dia que o rapaz virou pra mim e falou assim, olha, eu tenho um filho, homem, que eu quis a vida inteira, e a minha esposa não deixa eu nem segurar o meu filho, né, então, teve que fazer todo um trabalho, porque ela ficava com medo dele derrubar, então, assim, ele fala assim, olha, tudo bem, eu sei que eu fico meio sem jeito, mas me ensina, eu quero trocar, eu quero dar banho, eu quero fazer as coisas, então, a gente precisa lembrar disso, trazer o pai também pra esse convívio, trazer a importância dele, tá bom? Então, fica a dica pra vocês aí, né, vamos valorizar os caras que querem participar aí do, né, do esquema, tá? Aqui, né, tem todas as orientações que a gente já falou, né, então, orientar a abstinência sexual durante 45 dias, né, até deixar o corpo da mulher voltar, né, gente, deixar ali, né, as coisas voltarem, né, no lugar, né, orientar sempre a lavagem do períneo, a cada emicção ou evacuação, isso mesmo depois da mulher fora do hospital, tá? Então, por exemplo, a mulher passou por um parto natural e foi necessário fazer o mepísio, tudo bem, vamos orientar essa mulher que toda vez que ela for ao banheiro, que ela fizer xixi, que ela fizer cocô, ela precisa tomar um meio banho que seja, lavar aquele local, porque é um local que é muito propício de dar infecção, tá bom? Sempre lavar a cesariana, né, com água e sabão, isso também é fundamental, e tá sempre olhando os membros inferiores, ok? Sempre inspecionando as pernas, por quê? Porque essas pernas, elas podem apresentar complicações, tá? Então, sempre fazer essa inspeção, tá bom? Gente, tudo bem até aqui? Tudo bem? Bom, aqui a gente vai encerrar, né, essa parte, né, dos cuidados, então eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, caso vocês tenham alguma dúvida, é só me mandar, que a gente esclarece para vocês. Com relação à avaliação, ela está muito simples, tá? A prova está muito simples, o objetivo de forma nenhuma é dificultar a vida de vocês, né, a vida, o nosso objetivo, né, é sempre trazer vocês para a vivência, né, então o aspecto prático, o aspecto da aplicabilidade da nossa profissão, é sempre, é o que vai ser sempre cobrado, então não precisa descabelar, né, não precisa perder o sono, por causa da prova de materno infantil, porque está bem tranquilo, a minha dica é, era só para dar boa noite mesmo, Apeguem-se aos cuidados de enfermagem, isso é muito importante, as orientações que a gente passa, é muito importante, então apeguem-se a isso, tá bom? Fran, quer perguntar alguma coisa? Ah, então assim, então, tem um pouquinho na prova de cada aula, tá? Então eu recomendo, né, que vocês deem uma pegada, assim, passe o olho, né, quem já assistiu os vídeos, dê uma passada de zóio no material, só para relembrar as coisas, se tiver a oportunidade de rever as aulas, revejam, não tem problema nenhum, mas de fato a prova não está difícil, não, 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 não esqueçam da entrega do trabalho, porque esses dois pontos, é cara, olha aqui, eu ia perguntar na hora, só que a gente já foi tocando, essa pontuação, eu nem perguntei, assim, antigamente, a pessoa tem descuidado, quando tira o bebê, assim, quando já nasce o RN, tem que colocar naquela cuba lá, sabe, que esquenta, uns 40 anos atrás, não tinha hospital, essas coisas, sabe, que assim, se a mulher está ganhando bebê na roça, na pele, com ambulância, vai buscar, antigamente tem essas coisas, então, tipo assim, antigamente tinha muita causa de morte, tipo, o bebê morria com 3 meses, 2 meses, tipo assim, essa falta de infraestrutura, ela atrapalha, não atrapalha? atrapalha, atrapalha, parto, assim, os antigos, né, que ganhavam neném na roça, que ganhavam neném em casa, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com essas pessoas mais antigas, né, então, por exemplo, tem vó da gente que fala que fez o próprio parto, no outro dia estava, no mesmo dia, né, foi para a roça, então, assim, ah, eu fiz o meu parto de manhã, à tarde eu estava na roça, né, então, isso é com o bebê no braço, né, então, isso é comum, é, uma das coisas que, um dos relatos que a gente tem, de situações assim, para aquecer o bebê, né, como a Carla colocou, que a gente coloca hoje no bercinho aquecido, eles enrolavam, limpavam, secavam o bebezinho, então, eles já faziam, né, secar o bebezinho, deixar, e enrolavam um monte de pano, ia enrolando, fazia o que o pessoal chama de, é, ai meu Deus, coero, né, então, não tem quando o pessoal xinga a gente, fala assim, ah, é, fulano não saiu nem dos coero ainda, e quer, né, quer fazer alguma coisa, quer xingar, quer sair para a rua, não sei o que, então, fazia os coero, por quê? Porque, para aquecer o bebezinho, então, eles tinham esses meios, ah, infelizmente, né, morria muito, muito bebezinho, sim, nessa época, aí depois as coisas foram melhorando, né, mas os problemas foram outros, então, assim como a falta de estrutura, é, feia, levou a muitas mortes antigamente, né, no, na época dos antigos, hoje a gente também tem muitas mortes de bebê, por conta de maus hábitos, né, das mulheradas ter hábitos que os antigos não tinham, né, então, a própria questão da alimentação, a alimentação dos nossos avós eram, é totalmente diferente do que é hoje, né, então, isso também acabou promovendo, né, um, e a idade, né, as nossas avós tinham filhos mais novas, hoje a gente acaba tendo filho cada vez com a idade, não, só a fecha amada, não sei, né, então, isso também, diferente, meio que contrabalanceou, né, a gente tem estrutura, mas a gente tem fatores também que acabam agravando, mas melhorou muito, né, do que era de um tempo pra cá, jóia? Dúvidas? Eu anotei o nome de vocês aqui, tá bom? Gente, juízo, bom final de semana, bom descanso, né, a gente passou pra caraca da, da hora, mas eu acho que é porque eu caí, daí, depois eu voltei, então, bom, dinheiro, eu acho que é porque eu não sou eu que stockificada, o homem seu prazer private, mas ocenteredes coisas também é assim, quer dizer, dio, mas isso também tem kit de atender, a gente que tem que ser com Japan falando, porque os nossosеруram é acostumbrar com que estrelas, com qualquer lugar que est explaining, e também tem que adicionar com a certeza E aí